Tchau, tchau, tchau. 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 mil de game score é minha frase predilete é game score não quer dizer nada ao mesmo tempo quer dizer tudo é eu faço podcast do rica um berr de segunda a quinta sexta-feira faça xbox table amanhã não tem xbox table porque amanhã tem três conferências para fazer da da e3 então vou estar fazendo as três conferências não não tenha é tem boa manhã mas segunda-feira a segunda-feira também não vai ter podcast não mas terça-feira a partir de terça fudeu vai vir os cara aí louco aí terça coelho quarta lorde nator quinta duff então vai dar merda aí né já tá ligado e se você pensa é sexta-feira vai ter também um tempo para a gente falar do do da e3 cara vamos lá pra quem não conhece o nil nil atualmente a gamertag dele tá embaixo do vídeo dele só adicionar ele a x espaço nil espaço rei do espaço x ele tem seis mil seiscentos e sessenta e tudo seis de game score aí ele é o teatro atualmente era trigésimo maior game score do brasil a gente ouve uma coisa o caminho a merda esse aqui que deu aqui eu não sei ele atualmente o trigésimo maior game score do brasil eu tô sou 50 tô lá atrás mas eu tô chegando tá difícil né hoje está até falando sobre isso que eu tô sei lá 19 mil pontos esse mês e tô em aqui no capo dá pra dar uma ruxada tava toque de 35 até um tempo atrás eu não gosto de ruxar não gosto de devagar consistência né tipo mas eu olho algumas pessoas ruxando o caralho maluco explodem né então sei lá é diferente né tá esse mês tá estranho né vamos dizer assim vamos fazer uma brincadeira com a galera do chat aí é se vocês puderem quem tiver grupo comigo ou com o nil bota o print do tipo assim a lista do game score lá quem tá em primeiro segundo terceiro volta de vocês pra gente ver como é que tá da galera pra gente ter uma noção se botaram no twitter me marca ó você quer me conhecer melhor minhas redes sociais estão aí ó exclamação sociais se você quiser conhecer o nil tá exclamação convidado cara eu não botei seu youtube porque porra tu tem dez youtube né quatro youtube dois dois bota aí no chat escreve no chat eles aí pra galera da depois depois eu mando nessa manda um pouco o lixo e salve salve dogui é dogui não delta é dognil o dognil passou a dognil salve dognil e salve delta delta tem nil nada de sapo que que é sapo o luan 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 meu molde meu de mim lá do grupo dele de flame lá é qual deles eu tô nele o xbox live e esse aí tá vendo esse grupo aí que esse também tem uns 500 mensagens é muito parecido com aquele lá que eu te falei a galera aí a galera fica muito mandando mensagem o tempo e tem tudo que tá rolando lá não para e daí sempre aparece um falando de playstation de nintendo de xbox então é engraçado esse grupo é o mais nada mesmo é que seja ó teve um que eu saí eu não aguentei que é o coliseu flame esse é esse aí eu não fico não fiquei um mês falei não dá não os malucos se xinga tipo assim como se fosse bom dia bom dia meu bom dia vai pra cá do caralho porra bizarro não lá é bizarro eu já já tive lá também naquele e alguns alguns membros do grupo foram para o meu lá cara é só que só que lá galera a gente já deixa avisado ó bem-vindo asilo artes regras na descrição é cara vacilar de uma banha é isso aí é isso aí vamos lá cara tinha umas paradas que na quando você vê não tinha né que a gente falava né e tal né a gente fazer outras coisas diferentes não vou fazer o que a gente faz atualmente que aí é novidade para você você já viu muitos podcast mas seria legal falar né tu lembra a data de da sua conta quando foi criada a minha conta criada cara dessa aí porque tem um porém né você pode criar conta offline porque eu jogava xbox 60 offline na época quando você botou ela online essa é a data online foi em 2014 para 2015 2015 15 de março de 2015 tem tempo seis aninho você lembra o primeiro jogo no primeiro jogo que eu liberei uma conquista online lá na xbox lá no jogo o jogo dead to rights retribution do xbox no centro não foi não eu acho não foi o louco você é online se você fizeres offline eu não conta na lista secou a tá certo não mas eu foi o primeiro jogo que eu zerei no xbox no centro né primeira conquista foi chegue no level 10 no multiplayer o black ops tem que ser né mano black ops top iridinho best code ever esqueci de chegar nessa pelas dicas das pilhas ali elas chegaram aqui faz um tempo estou usando que nem o doido aí ó as pilhas da as pilhas da elgin são ótimas ele dog que bom que deu certo para você né qual que é a minha deixa eu olhar aqui porra minha muito velha olha essa minha aqui ó olha como é que ela tá tá é estouradinha é panasonic e porra tá até hoje tem sei lá sete anos até hoje mas tipo é uma vez por semana eu tenho que recarregar eu tenho dois pares da da elginho aqui tá perfeito cara desde 2015 foi morrer esse ano em 2021 a pilha falar com você no twitter não é falar que a duração boa pra caralho da duração para a rechard a rechard né eles estão falando bem da duração agora e da inelope também né as duas né pode ser salve fortunato salve rapadura rapadura mito salve anunciou rapa eu vou embora vamos começar não e aí ó alguém prende o prender alguém aqui tirou o som já passou ambulância por uma ambulância aqui na minha janela aqui é o tão vamos lá o cara 2015 Black Ops 2 tempo pra caralho né oito porra né vamos falar vamos falar um pouco sua conta do Xbox a conta é boa cara boa para olhar e tal fazer o seguinte vamos fazer diferente hoje não não vai dar não vai dar deixa eu ver aqui rapidinho vai dar sim vai dar merda vai os caras estão me cobrando já cadê a mileta do The Witcher 3 Nil vai ver se vai demorar um pouco é isso aí cadê a mileta né cadê a mileta do vai vim vai vim vai vim eu já militei o cyberpunk da CD project não me cobre o The Witcher é cyberpunk é saber aí você militou agora né tem um pouquinho tempo né foi em março acho né eu joguei e cara olha nem atualizou no tealo tá 366 faltou 366 é mas está atualizado quiser atualizo para você não 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 atualiza nada não vamos lá galera ó ó esses números aqui são impressionantes ó o nível tem 1974 jogos de jogo não 974 jogos jogados na conta 528 fechados eu tenho atrás do eu tô com 506 eu acho eu tô 22 atrás e você me falou essa semana né tô indo atrás cara 528 jogo pra caralho né olha os jogos aqui que ele tem aqui fechado enfim merda aqui salve pastor bençoe o chat é stream pra nós aí pastor sangue bom vamos dar uma olhada aqui papapá papapá e tem os rankings dele aqui galera ó no brasil é o trigésimo tá vendo eu já aqui da galera aqui que ele entra tudo aqui e falar isso eu pergunto pra vocês se acha legal fazer um ranking aqui no do podcast seria uma boa boa se quiser eu crio ali invito porque o meu o meu nem lá der board no chefei é a primeira lá der board privada a maior né a guerra maníacos lá tá com quase 600 pessoas aí ó que legal você faz parte dela também eu tô lá lá vamos falar do top 10 deixa eu tirar essa tela para não te dar spoiler vou falar do top 10 você mais jogou bom eu não lembro vai vai pegar surpresa que eu não olhei o décimo é surpresa mesmo em é não décimo é pouco tempo se jogou e aí vamos lá vou a galera para quem não conhece a gente faz a brincadeira seguinte jeito a gente vai falar o top 10 que ele mais jogou na conta dele a gente vai falar do décimo até o quarto top 3 ele chuta vamos combinar assim bora vamos lá décimo lugar o décimo lugar o jogo de tiro o otirriders o otirriders o otirriders é eu levei o tempo não olhei não olhei cara eu tô até aqui pra trás ele tá com uma média menor ainda pra terminar só que esse jogo joguei mais porque eu judei muito os amigos é entrava no mundo das pessoas ali dá uma força meu boneco já tava roupadão eu tenho que voltar a bosta aí tem que voltar para essa bosta olá eu falei para você jogar eu desanimei o cara dessa multiplayer cagada aí mas daqui a pouco eu vou jogar agora solo vamos lá nono lugar de division 1 de divisão de divisão nossa você fechou essa porco de lc ou nil não né foi sem lc foi jogo base porra deve ser cabulado pô tem um amigo está fazendo 16 pessoas ao mesmo tempo fazendo você precisa ter um squad fudido pra armar no jogo nas lcs que são muito grande ele o jogo base em si mesmo é umas 80 horas para terminar mas mas é um jogo muito bom cara se você curtiu o otirriders aquela pegada ali de cop 4 players ali aquele mundo se bota no mundo difícil no jogo vale muito a pena eu acho que eu joguei de divisão no quando eu tinha o fatisão da massa no grandão eu tinha do do rei aí cara sei lá eu joguei de aberta né testei 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 no sei lá não bateu e olha que eu cago para gráfico mas não na hora eu falei um pegar essa porra não eu nunca mais deixou eu nunca nunca mais deixou assim para ele e acho que nem vou dar falando a verdade assim mas é o que você achar um bush ali no viciado em conquistas ou na xbox mil já que a galera joga aí cara não já me chamaram três vezes para aquele que eu te falei que é com 16 que eles ainda estão fazendo ainda e demanda muito tempo possam 16 pessoas né você é louco são dois grupos falam fechado lá na live um cara fica entrando no grupo e outra avisando as coisas porra é maluco é é trabalhoso desse jeito mas o que vale mais a se jogar do modo tradicional mesmo pega uma você mais três amigos um squad mói todo dia aí fica divertido o game show vamos lá no oitavo lugar cyberpunk 2077 cyberpunk é cyberpunk né jogo agora pouco né 17 de abril quantas horas tá aí eu não vi não 93 nossa sabe porquê essas noventa e três horas eu achei até pouco cara achei que era muito mais para fechar era muito menos era para ser o oposto vou contar a história para você do game essa bala aqui em dezembro eu peguei a day one joguei ele todo cagado sem dublagem ptbr o jogo mudo o jogo tava com muitos bugs ali atrapalhava a experiência não bug gráfico de textura que boneco cai no limbo as paradas era aqueles bug que afetavam o gameplay você ficava travado teve duas conquistas duas side quests eu fiz tudo sem por cento do game pelos carros limpei todas as áreas sim mas uma missão do cyber psicopata e uma saída de quest você ficava preso um personagem ficava dentro do limbo ficava preso você não tinha como avançar e concluir a missão e a outra não saber psicopata se fica que dropar tinha que dropar uma intel no mapa se matava ele ficava parado não conhecia nada aí a regina que é uma personagem do jogo tem que ligar para ela para concluir a missão né daí como você não pegou intel que do pau ficava lá a missão para sempre lá aí passou dezembro janeiro fevereiro março março agora é um update aí entrei no game desbogou uma uma conquista aí a outra continuou bugada eu dei uma ruxada ainda peguei lá um save do zero praticamente foi até lá de novo e foi lá pelo menos conseguiu os milzão né mas me estressou pra caramba cara recomendo galera esperar o jogo ficar liso para jogar aí esse jogo o que é o pet da nova geração enquanto não sei o pé da nova geração como tem oito mil bugs para resolver chora aí né eles corrigem um bug parece cinco novos foda vou lá sétimo lugar sétimo lugar é o melhor forza horizon forza horizon 2 não é que ó quem tá no chat aí qual são os melhores forza horizon 1 2 3 ou 4 bota aí 1 2 3 ou 4 galera 1 2 3 ou 4 vou ver aqui que a galera escreve no chat olha aí ó fortunata fortunata dos meus eu tô jogando contra ó marcelo aí salve marcelo 3 3 pô vocês estão de sacanagem né que é o 3 né cara é isso 4 3 não não sei o motosport sei o motosport horário só horas 1 2 3 ou 4 pô vocês ainda não entenderam a parada quem tá falando 3 ou 4 não tinha xbox em 2014 2013 não 2014 foi lançado 2 meu irmão pulo gráfico do 1 para o 2 que foi mudança de geração foi gigante foi gigante a parada foi louca quando a gente foi jogar o forza horizon 2 é um bagulho foda tá ligado lógico que o 3 é bom para caralho hot wheels é foda da neve é foda o 4 com estação é foda mas o 2 que botou o forza horizon nesse patamar tá ligado tem no 3600 não 2 no 360 é forte é ruim para caralho mesmo é bem zoadão é nem a gente nem considera eu tenho eu tenho uma teoria porque que você curte mais o horizon 2 e eu curto mais o horizon 3 a teoria você pegou o xbox lá você jogou você desossou o game o 2 eu esperei um pouco para jogar esse demorou né para mim o 3 foi uma época muito boa ali da minha vida gamer ali eu fiz a pré-venda do 3 não existia nem xbox game pass na época do lançamento 3 legal e da pré-venda do jogo ali cara eu joguei esse jogo insanamente dois meses seguidos até parei de jogar call of duty na época eu fiz os 100% do game e continuei jogando online for fun uma diversão mesmo a dlc da hot wheels da blizzard monte os paquotes de carros que viam era muito complexo era muito divertido o jogo tanto que o map design na austrália eu acho superior ao 4 que na inglaterra né acho muito mais bem feito o mapa do 3 é legalzinho mesmo mas o lance é que tipo assim o que eu quis dizer que você falou mesmo tipo é 2013 sai eu contei essa porra ontem aqui é ontem ontem eu acho 2013 saiu o xbox no final do ano aí eu peguei de 1 aí até fevereiro tinha 28 até não já 28 de janeiro tinha 28 jogos na loja ficou três meses com 28 jogos na loja aí lá no final do aí na e3 saiu o vídeo Forza Horizon ou não o carro Forza Horizon 2 lá no na e3 aí geral caralho olha lá McLaren Senna porra caralho McLaren Senna aí porra ali eu já fiz já comprei na época era 200 reais o lançamento aí eu comprei o Forza Horizon 2 já já comprei assim três meses antes antes eu comprava jogo doido hoje em dia nem tanto aí foi sair nos joguinhos né o Dead Rise já tava já tava jogando Killer Stink já tava jogando o Rise já tinha fechado o Rise já tinha fechado o que mais naquela época o Max Cursor Blood the Hook também que era um dos 28 jogos chegou na e3 já tava com 50 jogos aí lá para o final do ano que foi chegar em 100 jogos mas aí não tinha gameplay não tinha nada a gente comprar esses jogos aí o Forza Horizon o início o início é sempre meio defasado para o lançamento assim numa nova né na X-Gen né você pode pegar agora até o não mas esse não esse tem tudo que tem das antigas tá liberado para Xbox né lógico né tudo depois que vai aumentando a quantidade de títulos ali mas então só fechando Forza Horizon 2 sei que vai ter mais ainda no top 10 né é o Forza Horizon 2 uma parada que o Mike citou ali ó Forza Horizon 2 mas é muito foi muito repetitivo isso eu concordo com ele para caralho porque beleza tem um app design lá em Nice Casteleto as áreas do game lá não lembro todas agora cara você para você fazer 178 campeonatos sem Fast Travel ali sem a viagem rápida 184 eu fiz eu errei eu errei e tive que refazer o campeonato mesmo então três corridas não tem Fast Travel a viagem rápida cara isso é muito maçante muito repetitivo beleza não é uma parcela grande de players que vai querer fazer o 100% querer fazer tudo mas que para quem tá fazendo cara se torna um jogo muito repetitivo da parada as onlines ali achei legal ali ou introduziram né o mata os modos mata-mata ali e não tinha tinha só infectado e mais um outro não lembra eu sou o cara do Forza Horizon que vai jogar o multiplayer tem aqueles 12 player lá eu sou o sexto lugar o o oitavo não joga bastante eu não fico top 3 não cara salvo my dick aí melhor Sniper do BO chegou aí mas a gente tem a opção de hoje tá não é isso aí que eu falei eu errei na contagem Algarve aí fiz 170 e lá vai tive que ficar repetindo um campeonato e fazer um novo repetir um campeonato fazer um novo faltando oito assim então fiz uns oito a mais assim foda fiquei puto quando aconteceu isso assim quase que eu desisti mas falei ah foda se faltou uma conquista vamos lá salve Maldique Maldique Mito aí do BO4 aí vamos lá sexto lugar Forza Horizon 4 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 144 horas cara Forza Horizon 4 é Forza Horizon 4 né é esse é ótimo demais cara ó eu tipo assim eu sei ele é o mais bonito atualmente eu tô ligado mas para mim o dois marcou tá ligado mas eu tô ligado que a coisa é bonitão é isso que a gente explicou agora 5 minutos atrás né a questão de marcar cara eu poderia muito bem colocar o 4 encabeçando a lista ou 1 também o 1 tem um valor muito nostálgico para mim aquelas personagens ou você enfrentar o Darius Flint na final lá foi muito bom que ele jogou com história fez um marco no Xbox 360 em 2012 aí a questão do 4 a questão do 4 foi a parada de você fazer um um game se atualizar toda semana todo mês ali aquela sim que não foi foda né a Playground nunca deixou de dar suporte para o game cara trazer coisa nova trazer coisa nova sempre ideia pacote DLC e carros novos é isso até hoje cara no Forza Horizon 3 que é você correndo com o War Dog do Halo foi no 3 porra aquela corrida é foda demais aquilo ali você ia fazer um jogo de corrida do Halo só com aquilo foi muito foda foi muito bacana que eles fizeram lá porra marinas pulando lá não tem o 4 até o Javre o 4 o 4 ele se superou nessa questão das estações cara os cara fazerem toda semana rotacionar inverno verão outono e primavera caralho muda a gameplay você jogar no inverno jogar no verão aqui parabéns pra caralho jogou barbie jogou barbie jogou barbie barbie não barbie não não tenho barbie na gamertag você pode procurar aí mano cara o Leoneri falou que pra ele foi o 1 mais foda que ele jogou foi o 1 exatamente o 1 é respeito o 1 é das antigas 1 é das antigas eu joguei no lançamento o 1 tá vendo como é que vocês são Nutella o maluco veio com o do 1 jogou o 1 lá das antigas tá vendo o Nutellão fala 3 aí 4 aí tá vendo não mas eu joguei no lançamento o 1 né também né falar de Forza Horizon pra mim é a franquia que eu mais gosto da Microsoft eu boto na frente de Halo e Gears ainda me julgue caralho eu boto também eu boto também pra mim o Ori tá na frente e depois vem Forza Horizon não pra mim é que a franquia Forza Horizon e a Motorsport eu gosto também das duas deixa eu mandar um salve aí porque tem uma galera chegando aqui deixa eu dar um salve aqui salve o Luiz Fernando aí salve o Henrique salve o Neil e o Luiz Fernando mandou um salve pra tu mais coisa tá aí salve 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 o Lorde tá aí que passou ontem salve aí galera pra quem não conhece aí clica no nome do Lorde aí segue ele que ele também ele é narrador oficial do Starhammer galera clica no nome aí do Lorde S-H-I-B-R-E-R-I já dá aquele follow maroto deixa eu ver mais quem é o garfo tá aí eu quero Forza Horizon 5 de DeLore com Máquina do Tempo caralho tô louco caralho cara seria top seria top cara imagina se não tem aquele comercial da Walmart que é nego chegando com carro pegando compras são carros de várias paradas geek imagina o Forza Horizon com esses carros geek o carro do Scooby-Doo carro do DeLorean carro tipo esses carros de filme né cara o que o que não falta é marketing pra franquia Forza volta e meia eu sempre coloco algum carro comemorativo alguma coisa você pode pegar até o lançamento do Cyberpunk eles colocaram o carro lá do Johnny Silverhand lá no evento chegou a vê-lo né cara batia 200, 300 horas por hora aquele carro do cara quer lembrar quer lembrar o nome do carro eu não joguei com o carro do Cyberpunk né ainda não joguei tem um evento lá tem um evento? não joguei tem um evento lá eu esqueci o nome do carro agora acho que é Quadra carro é bom pra caralho? carro é bom pra caramba é? top então de tempos em tempos eles fazem esses eventos comemorativo colocam um carro de algum jogo e tal agora a última DLC eles colocaram os carros da Hot Wheels os antigos lá aqueles com uma escabeira na frente lá bem louco aí ó galera vou falar uma parada pra vocês o PPGG deu raid aí agora o PPGG é atualmente o príncipe do Rewards o PPGG é o único que faz conteúdos de Rewards no YouTube que eu gosto foda-se o resto eu sou orgulho do PPGG né que eu farmo Rewards em 23 contas conta essa porra aí pra gente depois de terminar a lista aí ó galera ó o segredo do Nil ele tem 23 contas ele farma Rewards nas 23 contas eu sou maluco quando acontece a porra PPGG ele não farma não mentira eu falei farma caralho manda foto ainda cara o Microsoft Rewards é uma coisa que cara dá um cashback absurdo pra você tá jogando cara fazendo conquista logo ali uma semana faz uma quest 50 pesquisas no Bing 3 conquistas cara pra você fazer isso em contas diferentes óbvio que não não é o padrão de insanidade né fazer em 20 e tantas mas você pegar 3 contas ali você fazendo beleza você farma ali é um semanal faz 3 conquistas faz uma pesquisa no Bing faz um dispositivo móvel também que tem na semana né sim cara menos de 30 minutos você faz isso na semana é muito pouco cara isso não é desculpa né pra mim em 23 contas eu faço em 1 hora tiro 1 horinha no meu dia pra fazer umas 3 conquistas em cada mas cara se você ver a quantidade de dinheiro que tem na conta você farmar ali o que dá dinheiro mesmo é você farmar os semanais né a cada 10 semanas você ganha mil pontos na vigésima semana 2.500 pontos de bônus mas nesse tempo em si que você tá farmando ali você vai tá farmando muita grana rodando dinheiro eu tenho conta com o Rewards que tem quase 100 mil já pontos 100 mil de pontos explica pra galera não se fuder aí você farma o ponto na conta mas você não manda pra sua principal você usa nessa conta tem um esquema família pra você fazer né mas a galera reclama muito de banimento você jogar os pontos pra tua conta eu farmo na na secundária mesmo deixa a grana lá e compra lá mesmo né exatamente por exemplo agora eu tenho uma conta com 95 mil pontos isso dá quase 300 reais já se eu quiser pegar o o BF novo o Firefly 6 você podia pegar o BF pra gente hein 500 contos eu dou diferença vamos ver isso aí se eu quiser pegar eu compro ali na conta jogo um presente numa conta que eu queira né outra conta minha posso jogar na minha principal tranquilo tá ligado sem bucha nenhuma recomendo pra galera ver que a galera é muito desinformada em segurança do Rewards eu ensino a galera fala caraca Nil resgatei 30 reais aqui rapidinho tal não sei o que isso e aquilo o RPG sabe muito bem disso ele faz sempre o diário eu recomendo pra galera assistir ali e manter é muito bom isso aí galera que tem interesse em dar uma olhada no Rewards melhor saber informações melhor clica aí no nome do PPGG na área e segue ele aí porque ele faz vídeo ele explica ele faz a porra toda ele é o príncipe do Rewards que a gente chama ele brincando aí salve Bruno no de mulher é amigão olha o Agnus Prime salve vamos lá vamos continuar essa lista aí bora e o dia que a gente parou parou no 4 né não 4 nada é a Forza Horizon 4 né faltam 5 jogos quinto lugar Forza Horizon 3 o pior Forza Horizon do jogo por que por que que se me pergunta se o 3 tá na frente do 4 sendo que o 4 é mais demorado é muito mais né jogou muito mais ele nossa eu joguei muito olha lá puta que pariu e meia 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 já tava quebrado já tava quebrado já tava quebrado já tava quebrado já tava com o final 6 que merda hein qual foi o jogo o Mega Max foi foi o Dirty Rally desde 2018 esse jogo é um câncer na minha GamerTag eu peguei 400 mil do Gamerscore ficou 400 mil e 1 500 mil do Gamerscore e 1 600 mil e 1 foi em 2018 na época ele tava no Xbox Game Pass eu curto pra caramba jogo de Rally eu termino o meu G jogo de carro de Rally de moto de motocross de caminhão você tá ligado ainda daí o Dirty Rally eu peguei ele pra jogar assim casualmente tem uma conquista que se inicia o game ela dá 6G de Gamerscore beleza eu vou jogar eu vou terminar ele tranquilo vou perder esses 4G mas vai demorar um pouco né aí o que que aconteceu eu comecei a jogar outra coisa mas eu tava jogando umas corridinhas simultânea intercalando ali aí o jogo saiu do Game Pass o Dirty Rally está saindo no final do mês e cara é um jogo de 112 reais nunca entrava em promoção e nem vai entrar com o demais que foi vendida entrou entrou agora esse ano eu paguei 28 reais eu comprei esse ano de novo é dívida aí eu vou terminar esse game pegar essa conquista de 4G vai ficar redondo de novo legal aí ó perseverança galera é pelo menos eu sei qual jogo que é né eu tava falando com o Mike no grupo esses dias ele falou que tava o Gamerscore quebrado ele não sabia qual jogo que tava dando lá pra ele mas dá pra saber Mad Max quebra tem um joguinho de celular ele jogava muito Windows Phone tinha um joguinho de celular do Windows Phone que tava quebrado tem alguns que dá pra saber é só ver porra se eu pesquisar lá na conta dele eu falo pra ele qual que é vamos lá quarto lugar GTA 5 205 4 horas GTA 5 oi? vai fechar não? cara eu pretendo fechar ele mas você tá ligado GTA 5 eu tenho um grupo de GTA 5 chamado GTA 5 Playlists sou o dono do grupo eu tenho uma conta na social club que eu tenho mais de mil eventos salvos o que que te salva? aquelas corridas com acrobática com all-ride com skill testing sabe o que que eu queria jogar no GTA 5? não tem uma eu não sei o que que é isso você vai me falar agora vem os carros e vem aí os caras tão com lança-míssel em cima pra te explodir os carros passando é o modo é o modo Mad Max de explodir lá os carros toda semana quase todo mês a Rockstar lança uns eventos diferentes pra deixar em destaque na WXP ali daí no meu grupo de GTA Playlist toda sexta-feira é delay 11, 11 e meia junta umas 14, 15 cabeças 20 fechamos 30 cabeças já caralho tivemos que separar dois grupos da Xbox Live que é 16 de um lado e 16 do outro quem não sabe o máximo é 16 na live aí sexta-feira a gente torra o pau ali eu crio uma lista com 16 eventos todo mundo em grupo conversando fazendo o que é a parada da playlist termina um evento o Mossir ficou em primeiro eu fiquei em segundo o Algarve ficou em terceiro a pontuação da corrida do primeiro evento já vai direto pro segundo é tipo como se fosse o campeonatinho aí no final dos 16 eventos vai aparecer a pontuação de quem ganhou a lista quem ficou em último quem ficou no meio é bem legal galera se jogando se rodando se zoando é que GTA não dá eu tô ligado mas porra se tu mergulha naquilo lá não sai mais é foda mas eu tô ligado que é bom mas o jogo é bacana eu fechei a campanha dele no One eu tinha zerado um 360 também mas pra pegar o 100% dele é muito trabalhoso precisa ter um squad fodido pra fazer as as races ali pegar conquista online e tal pretendo se tiver uma gazera firmeza pra jogar e bora eu engajo aí pra jogar todo dia cara imaginei que ia ter mais Call of Duty na lista aí agora que vem os Call of Duty agora terceiro lugar chuta aí terceiro lugar eu acho que é o MW ou WW2 WW2 pô Call of Duty Reward 323 horas não fechou não os Call of Duty porque tu joga bem Call of Duty o que houve Call of Duty a parada é multiplayer é bem difícil eu pegar um jogo pra militar foda essa campanha cara a campanha do Advanced Warfare de 2016 o mais futurista eu fui zerar agora em 2021 eu não zerei a campanha tem muita DLC agora que eu vi aqui tem muita DLC tem uma porrada de DLC o Malark o Malark fez os 100% do WW2 é um jogo que tem um rate fudido aí no TI se você olhar acho que é 12 ou 13 mil TA Points caralho grande eu zerei no Veterano só na época do lançamento por que eu zerei a campanha desse jogo eu pergunto agora corra eu só jogo multiplayer e tal isso e aquilo no Day One desse jogo a Sledgehammer teve um cara teve um pico de jogador muito alto o servidor deu pau ninguém conseguiu jogar no lançamento desse jogo cara daí eu fui jogar campanha mas todo mundo deu um rate danado imagina você comprou campanha campanha de COD eu compro todo ano jogo todo ano cara o Day One todo mundo iniciando level 1 ali conhecendo o jogo conhecendo os mapas conhecendo as armas é muito legal ser upar com a galera e todo mundo tentando entrar o servidor dando pau corrigiram um dia depois 24 horas depois a galera ficava no menu não conseguia jogar não conseguia entrar no game aí o que a galera fazia foi jogar campanha foi jogar o modo zombies o nazi do game e o multiplayer já era no dia eu peguei eu acho que prestígio 5 nesse game 323 horas eu não cheguei a pegar o master eu acho que quando eu chego no prestígio e viro o primeiro prestígio tá feito o jogo os caras fazem 5, 7, 8 eu faço uma vez ae, beleza 5 é pouco ainda 323 horas é pouco ainda pra Call of Duty é pouco mesmo é pouco mesmo muito pouco ó, o Samudo Piclis falou se assustou vendo o seu game score salve meu camarada meia 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 isso aí não é pra deceiver qualquer sempre né salve aí Gerardão aí Gerardão 1970 rei salve meu camarada salve vamos lá segundo lugar tudo Call of Duty galera top 3 né vamos pular pro top 2 top 2 top 2 top 2 top 2 top 2 firmerda 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 até sei qual que é já é um Call of Duty Call of Duty Black Ops 4 Black Ops 4 chuta quanto tempo chuta quanto tempo umas 800 horas acho 820 horas nossa desde 2008 eu tô tentando lembrar pessoas que jogam muito Call of Duty que passaram aqui teve alguns que jogam mas não 800 horas sacou mas pra mim COD eu engajo ali pra caramba eu curto jogar um BF também você tá ligado ainda mas pra mim COD é a franquia principal todo ano eu tô jogando todo ano eu tô fazendo Prestige esse jogo aí pra você ter uma ideia 800 horas beleza eu acho que na casa das 300 200 horas eu peguei Prestige Master nesse game e Prestige Master você precisa pegar 10 Prestige e o 11º e tem uma parada muito foda no COD que a galera começou a viciar você já ouviu falar da camuflagem Dark Matter matéria escura matéria escura tem a camuflagem Gold de ouro e Diamond tranquilo aí no Black Ops 3 iniciou aí no 4 tem também a camuflagem Dark Matter o que você tem que fazer pra pegar tem que pegar bem dizer ouro em todas as armas do jogo na classe Diamante todas as armas do jogo faca pistola submachine gun a faquinha correndo atrás do santo pistola escopeta você tem que pegar todas as classes ali aí você pega a camuflagem Dark Matter cara mas é um bagulho bonito demais ali velho top na arma e a galera fica grandando pra pegar a camuflagem vale a pena você jogar online lobby público e tem aquela parada também cada quad que eu jogo aí eu não sei se no WW2 eu cheguei a pegar nuke o termo nuclear aí pra quem não sabe que joga COD você tem que entrar num lobby público tem que matar 30 pessoas sem morrer na mesma vida se você se eu mato 15 se eu mato 15 e alguém me mata perdi já o streak tem que matar 30 sem morrer aí tu pega a medalha do nuclear você ganha Kalen Card tem que ganhar emblema as paradas são poucos que tem isso são poucos que tem só a galera é try hard galera que joga direto ali 30 tem que estar muito bem você tem que saber onde é que os caras spawnam você já vai na minha parte de todo mundo vários mapas eu conheço de cor os mapas do Black Ops 2 3 e 4 eu sei cada ponto que os caras vão nascer você joga um Domination um Headquarters algum modo de jogo de objetivo TDM é mais difícil TDM é menos pontuação pra você pegar 30 kills mas nesses modos de jogo você está numa party por exemplo o Joãozinho meu brother que estava no chat mito dos snipers você vai com dois jogando a gente rota só no spawn consegue pegar então aí você só puda da metade da galera aí fica mais fácil exatamente por exemplo aparece a medalha de 20 kills eu pego um um brutal ali tá ligado medalha de brutal daí eu apareço na minha tela eu falei caralho caralho daí eu estou jogando com mais dois peguei brutal aqui bora bora aí a galera me dá um suporte a mais os caras estão nascendo aqui o cara vai junto comigo ali pra fazer uns 30 é muito bom mas isso é com os amigos jogando eu estava jogando com o Rapadura online o BF ontem pra relembrar o BF4 muito tempo sem jogar BF4 aí cara no início lentão fui trocativo com o cara o cara me matou eu nunca morreria pra esse cara atrás da pilagem o cara me acertou os malucos assim aí porra mudei lá porque eu peguei qualquer personagem falei não calma aí deixa eu pegar as minhas coisas mudei todas as minhas paradas a arma melhor a mira melhor fui lá comecei a matar aí no print dele lá ele ganhou por 10 pontos de diferença aí o time dele ganhou mas eu era o primeiro do meu time sacou vai acontecer muito isso às vezes você pega num time você pode ficar em primeiro mas a galera que tá no teu time pelo amor de Deus nossa muito teve uma hora que eles estavam brigando num corredor lá do BF4 aquele corredor maluco lá eu dei a volta pela neve peguei os caras peguei sei lá 10 por trás pra granada joguei duas granadas e depois fui metralhando a granada tudo explodindo e tal foi maneiro ontem pra galera que fala que eu só jogo COD esse mapa que o Moacir citou aí do BF4 a Locker é um mapa que eu adoro eu amo de paixão a prisão eu vou só pela neve eu não curto muito Battlefield por causa dos veículos eu curto trocação mas dá pra tu escolher a opção de só trocação dá pra escolher a opção lá só não dá também mas o foco do BF é mais veículo jato né as paradas ali por isso que eu curto mais COD por exemplo até essas gameplays de fundo que estão vendo aí é uns clipizinhos meus jogando e tal aí é só é só coisa mata-mata esse do BF eu gosto porque a Locker é só porradaria não tem tanque não tem jato não tem nada aí eu curto jogar ele os melhores momentos ali só tem ele matando não tem ele morrendo não exatamente bota você morrendo de vez em quando não, mas já parece eu morrendo de vez em quando aí também vamos lá cara vai lá primeiro lugar primeiro lugar Black Ops 3 Black Ops 3 eu acho que eu passei umas mil horas mil horas mil e cinquenta nossa esse aí tem um caso atípico cara eu peguei o Xbox One em 2015 foi no mês sete acho seis não lembro metade do ano cara eu vi a beta desse jogo fiquei alucinado ia sair uma versão Black Ops 3 para o Xbox 360 você sabe o que deu lá uma versão cagada eu cheguei a jogar baixei o piratão eu tinha o One já só que o jogo estava 250 reais era mídia física e cara por incrível que pareça um dia eu saí com grana aqui eu fui na casa do Bahia falei cara eu quero o Black Ops 3 quero o Black Ops 3 em mídia o cara tinha tinha chegado lá uma comprei dei o One praticamente em mídia o jogo até quem a nível joga o Black Ops 3 também Black Ops 3 mito daí ali foi engajamento total no jogo eu moí esse jogo eu moí praticamente eu conheci uma galera esse jogo que introduziu a camuflagem de Dark Matter Dark Matter roxa para você pegar Diamond Camuflagem Gold em todas as armas do jogo esse jogo eu tive um KD de quase 2.0 em mil horas é muita coisa para você manter um KD alto e nesse jogo eu conheci uma galera vários dos meus amigos que eu jogo o BO4 o MW o Warzone que eu jogo hoje em dia são amigos do Black Ops 3 e acho que eu te contei no outro podcast eu não lembro que na época do BO3 eu fazia parte de um clã o Gunfighters GFTR Gunfighters e a gente jogava direto entrava em party contra party fazia acho que foi o maluquinho o Twitch que veio do do Halo do BSOG então ali na época em 2016 o BSOG o meu time Gunfighter a gente participou da BSOG também se precisava ter pontos para se classificar as paradas era bem legal por que que tu não pulou de Call of Duty para Apex parecido eu não curto Battle Royale para mim eu jogo para brincar mas não é tem uma versão dele que agora é 3 contra 3 não estou ligado mas Titanfall aquela área de FPS eu não curto tanto ali comparado ao COD porque o COD tem uma movimentação única o feeling das armas sistema de slide como se movimenta flanqueamento no mapa ali o Apex é uma arma mais futurista tem que ir para o duplo tem que slide porque você vai descendo ladeira abaixo cheguei a jogar para brincar mas não é muito minha praia ali não entendi você gosta da fase todo mundo no mesmo nível fase plana ali lato do Apex apesar de alguns jogos serem mais futuristas no caso do BF3 de Double Jump mas foi um jogo que eu amei ali tinha Double Jump? tem o Double Jump tem no Black Ops 3 caralho All Hide paradas e uma pena que no TA não mostre jogo do Xbox 360 porque eu tenho certeza que o Black Ops 2 o melhor COD ever ia estar com umas 2 mil horas para mais quem gosta de Call of Duty qual o melhor Call of Duty? Black Ops 1 2 3 o Modern Affair para mim os que eu joguei só eu joguei Modern Affair 1 2 e 3 para mim o 2 é foda para caralho Black Ops Modern Affair 2 para vocês qual? BF1 BF2 B1 B2 BF não Black Ops 1 Black Ops 2 Black Ops 3 Modern Affair 1 2 3 para vocês é qual? da comunidade eu não estou englobando muito as campanhas porque é gosto mais pessoal campanhas mas o multiplayer é unanimidade os dois melhores são MW2 e o B2 cara MW2 é bom para caralho MW2 é muito boa a campanha dele e eu estou falando 3 e 60 não estou nem falando do One não cara do One deve ser foda para caralho Nivea B3 MW3 Nivea Nivea mas os mais atuais eu curto todos o único que eu não curto que eu acho um lixo eu comprei aquela bosta dei um ano e não foi o Call of Duty Ghosts caralho esse é ruim para caralho deixa eu ver se eu tenho nossa aquele multiplayer é horroroso daquele jogo acho que eu tenho ele aqui em algum lugar aqui errou horroroso salve churro lá o Ghosts é horroroso eu te falei que Call of Duty as únicas mídias físicas que eu tenho é do Spod e aquele futurista é qual deles o que é futurista o Infinity Warfare acho que é esse esse é o pior do Call of Duty que tem galera aí qual é o pior Call of Duty e a galera é aquele aqui também o Advanced Warfare o Infinity Warfare eu tenho todos aqui quase o Infinity Warfare é ridículo o Infinity Warfare para mim é o pior tu fechou o Call of Duty Modern Warfare 2 do 360 fechei fechou os 3 fez o 1000G lá nele não não fiz o 1000G na época no tempo que eu zerava eles eu era mais engajado no lance do multiplayer ah tá como te falei Call of Duty vamos fazer as estrelas dele lá para mim só faltam as estrelas bora acho que eu tenho ele aqui deve ter eu tava zerando o remaster agora que saiu pro on iniciei ele no veterano é que tem na reta os servidores do 360 fechou tudo no Modern 1 Modern 2 ativo ainda há pouco tempo entre lá não tinha ninguém não não tem ninguém jogando mas é só combust esses games não esses jogos eu entrava depois de anos sempre era lotado cara tipo 10 mil pessoas jogando não modo cooperativo ali zombies não não multiplayer quero entrar na fase de jogar tiro esse dia eu botei o 2 para ficar brincando não tinha ninguém acho que o servidor é difícil não achar ninguém eu acho que quando veio o remaster o servidor do 2 do 360 caiu eu acho que não cara eu vou dar um teste eu pretendo fazer uma parada eu tenho todos os games e ainda bem que os Call of Duty estão todos na retron tem o World of War o MW2 3 sem querer fechar tudo não não fechar eu quero fazer por exemplo uma live stream por dia jogando o COD 4 em 2021 jogando o MW2 em 2021 cada dia faço uma live jogando no game diferente a Nivea platinou o Modern Alphare que ela falou o MW é tranquilo eu fiz os 1000G dele também fiz o lançamento o último o último MW vou te falar o Modern Alphare 1 tem uma conquista ela não é vamos dizer ela não é fácil mas também não é difícil que a do avião você tem um tempo para matar todo mundo tem que ir dando os tiros eu cheguei a fazer ela só que eu não completei o game faltou coletável faltou muita coisa mas cara foi uma experiência muito frustrante o Quad 4 a fase do Chernobyl o Modern Alphare 1 o Modern Alphare 1 então o Quad 4 o Modern Alphare 1 a fase do Chernobyl no veterano tem a roda gigante você sabe qual que é ter ela no veterano foi um parto enorme mas ela tem respawn infinito o Modern Alphare 1 tem respawn infinito tem o o teu amigo que está ferido você tem que ficar combatendo umas horas dos inimigos que vem até chegar um helicóptero e depois você passa a missão você fala caralho passou duas horas tentando ali tem essa missão que você citou de tempo chegar no helicóptero o do avião o Modern Alphare 1 para mim do avião é foda e do a fase da você está entrando tipo numa TV da Al Jazeera bagulha assim lembro meu irmão mas aí vem boneco reto do lado do outro atrás de você de cima você abota a cabeça o cara te dá um head nossa é muito roubado esses Call of Duty do 360 tem uma dificuldade muito exacerbada ali no level no veterano você pega você pega os últimos você pega o MW 2019 você pega o Cold War você vai jogar no veterano nossa é moleza é coisa de bebê tá ligado é muito fácil mas não será porque você joga tanto tempo que virou fácil para você não sei mas eu acho que é unanimidade até se você jogar alguém que não está tão familiarizado com o COD você vai ver a diferença que é mais fácil tem checkpoint a todo momento você deu um passo limpou uma sala checkpoint pode ter morrido tranquilo repete ali um Call of Duty que eu fiz o 1000G não sei se jogou Call of Duty 2 da época lá do que saiu para o Xbox clássico para o Play 2 tem para o Transcentro também uma versão e os 1000G é só zerar no veterano e sai o 1000G mas esse jogo meu amigo veterano dele é uma tristeza esses jogos antigos tem uns que você olha os jogos antigos é muito ridículo ali você você levou um tiro morreu ou você fica vermelho e respaldo inimigo infinito também porque beleza tem os caras que estão te acompanhando na missão só que eles não fazem nada eles atiram só para dizer que estão atirando mas não matam ninguém aí você mata os caras na cautela se você sobe o cover toma um tiro você já morre tem que matar tudo na cautela avançar se você não avançar vai nascer mais cara tá ligado respawn infinito também e o que fodeu nesse jogo foi os checkpoints totalmente quebrados ali você limpou uma área enorme numa casa limpou outra casa aí você morre na terceira foda-se você vai voltar na primeira casa não tem checkpoint é muito quebrado então essas paradas aqui é foda sem checkpoint é longe exatamente um shot e um kill essas paradas é foda cara tipo assim Call of Duty eu estou ligado que ele movimenta milhões de pessoas a galera curte pra caralho Call of Duty e tal mas sei lá pra mim sei lá chegou um momento que eu sei que o jogo vai melhorando o gráfico as armas é maneiro e tal mas porra eu acho que o multiplayer esse Warzone pra mim foi a melhor parada que eu já vi do Call of Duty que tipo assim joga lá todo mundo no meio lá pronto entendeu é mesmo mais ar mesmo mais parada porque o o multiplayer que você gosta daquelas pequenininho 20 cabeça ah sei lá eu estou louco pra tipo assim eu sei que está caro pra caramba o Battlefield 5 o 5 não o 6 aí o 2042 mas cara jogar na nova geração 128 player eu quero muito ver isso eu quero muito ver isso é vai ser bom mas o Warzone na Next Gen eles já estão planejando fazer sala com 200 players ah então é muito mais louco eles vão progredindo mas aí é foda ele bota aquele mapa desse tamanho tá ligado com 200 eu queria um mapa menor com 100 200 a cabeça mas então tem no próprio Warzone não sei se tu sabe tem o da ilha tem o mapa padrão que lançaram grande lançaram um remaster do Black Ops 4 a versão da da Ilha da Alcatraz lá na Rebirth Island é uma pequenininha 40 negro você tem até respawn no jogo se teu squad estiver vivo ainda pode nascer ou não você morrer é mais frenético daí né ah então mas é inegável isso aí o sucesso que o Warzone fez o Battle Royale ali o quad lançar algo free to play se focar mais na impasse de batalha das micro transações ali só alavancou a franquia num patamar absurdo hoje em dia e a franquia estava embaixo ali a Nivea sabe que lançou 3 jogos futuristas seguidos o Advanced Warfare o Black Ops 3 e o Infinity Warfare a galera caia matando os fãs caralho Guerra Moderna volta as franquias volta as origens que era a primeira guerra mundial caralho aí veio o Warzone com o MW pum explodiu a franquia do novembro foda salve aí Carioca Carioca líder no chat Carioca viciado em MK viciado em Mortal Kombat tu treinando em Carioca vai entrar na porrada hein cara eu to achei que o Mortal Kombat vai entrar no Gamepad na E3 será? eu já fiz os mil dele mas eu queria que eles trouxessem ah eu fiz a do Raiden e to passando mal com o do Baraka o louco o Baraka é facinho é eu não sei porque cara deve estar nervoso não sei leve essa frase que o mais difícil você já fez aquele strike não o do Baraka é idiotão cara é 4 comandos do Baraka tipo assim Y XA junto que ele dá tipo as duas garras e depois ele pega o cara morde o cara aí depois que ele morde ele cancela e dá 3 porradas tá ligado? eu lembro dela não é tenso não mas tipo eu sei lá o que que tá eu também tentei só 2x 3 eu falei ah depois eu faço a porra eu me pergunto porque que a NetherRealm não colocou novos atividades no jogo cara no X lançava um personagem colocava um DLC as paradas esse aí tá o 1000G base então esse tá o 1000G base faz tempo eu queria jogar voltar a jogar no game eu acho que perdeu o time perdeu o time o Nil é perdeu também todos os vou explicar pra você assim eu sou fã da NetherRealm saiu o Mortal 9 pá lançou um ano e seis meses sai o Injustice 1 um ano e seis meses sai o Mortal X um ano e seis meses agora já passou a janela é aí já passou tá ligado ele perdeu o time do bagulho o último foi o Injustice 2 saiu o X e depois saiu o Injustice 2 não saiu o X depois saiu o Injustice 2 depois o 11 aí agora deve não 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 o Injustice 2 é o atual tá na frente do X do X calma aí você tá fazendo confusão saiu o Mortal Kombat X não porque olha só tá tendo campeonato olha só tá tendo campeonato de Injustice 2 e não tá tendo ah não não é ao contrário saiu o 11 aí tem que sair o Injustice 3 mas já passou um ano e seis meses então tipo a gente tá assim caralho mas convenhamos eu queria um MK novo ali já em sequência eu queria o Injustice ah eu sou fã do Injustice eu quero os dois que não parem eu gostei pra caramba e não quero que lance da Marvel não deixa a Marvel lá com aquelas bochas de Marvel vs Capcom lá meu irmão eu quero o Do Injustice que eu acho foda tipo não tem pra mim foi o que você falou é pra mim se ele botasse mais Fatales pra comprar a DLC e mais é Do Injustice aqueles ultra especial sei lá qual o nome que é caralho eu ia comprar porque cara eu lembro do meu hype ser assim ó vamos anunciar um personagem novo tipo ele anuncia o jogo aí ele vai anunciando um boneco por boneco porra aí eu fico no hype ele caralho será que quatro né os cinco bonecos no pack não 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 tô falando do jogo o jogo vai ser lançado ele vai lançando o boneco os rumores os rumores saber que vai ser o roster aí ele fala assim vai ter o superman aí ele bota lá o vídeo do superman o especial do superman o cara dando um soco pra fora do planeta trazendo de volta tá ligado nossa era muito bom do flash dando uma volta no mundo pra carregar um soco lá nossa quando saiu do flash dando essa parada nego botou na internet não na animação de você enfrentar o cara tá você na frente do cara aí o flash vem dá um soco em você aí você tá levando dano assim em câmera lenta aí ele tá rindo assim bebendo suco rapidão e tal essas paradas eu pego hype nisso sacou mas ele fez tanto isso que tipo assim ele virou refém disso a galera Milena 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 claramente ele não ia botar Milena no Mortal 11 é front service né teve que botar a Milena porque negociou Spawn tem que botar Spawn teve que criar o boneco do Spawn e botar lá pô nego pediu Scooby Doo chega Scooby Doo salsicha né salsicha caralho carioca imagina o salsicha no Mortal Kombat dando fatality lá um personagem convidado que eu queria ver que eles não colocaram até hoje não sei se é por causa dos direitos oratorais ali é o Michael Myers da série Halloween não já botou como não Michael Myers não ué você tá viajando no Michael Myers não Fred Krueger no 10 Fred Krueger no 9 tem Fred Krueger Scarlett Kratos no 9 Fred Krueger Scarlett Kratos Cyber Sub Zero o Tremor que depois ele volta o Tremor tá no no 10 Tremor tá no 10 Battle 2 tá no 10 Alien tá no 10 Predador tá no 10 Jason tá no 10 Jason tá no 10 cara o Mike Myers tá cara não tá cara ah tá o cara do do ah o Mike Myers tá o cara da Bacek da Serra Elétrica né é o Bacek da Serra Elétrica tá Michael Myers é outro personagem ah é do Halloween ah tá ah deve ser um filho de alguém que comprou lá e é dono da parada e não quer né eu vi a petição pro Salsicha foda não o Michael Myers tem o cara do Massacre da Serra Elétrica eu não sei o nome do 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 Leatherface Leatherface porra Leatherface é foda cara o Jason é foda mas quando ele ativa aquele bagulho de vai andando pra te pegar você vai batendo nele e continua indo pra trás de você ele não para pô aquilo era foda demais ele tem uma habilidade muito roubada né você mata ele ele levanta com um pouquinho de vida ainda uma variação lá do golpe lá dele o Baralho Tio também é chatinho quem sabe jogar com o Baralho Tio você não chega nem perto dele outro personagem fora o Michael Myers eu queria ver também o Ash Crimson da franquia Never Dead os dois seriam foda pra caralho né pô Ash Crimson acho que não isso aí não precisa eu queria ver o do Pânico Pânico? ah e aí fica muito zoado o caricato ué mas caralho porra botaram o Exterminador e Rambo mesmo não mas aí é mais aquela franquia né passada pra eles rivalizarem né algo ali né igual ali o Predador os dois se batem de frente aí Rambo e Robocop ali né Exterminador também eles fazem umas baratas Robocop e Rambo Exterminador os três não é um ou dois não os três estão lá ah de terror podia botar pô Dig Sal não tem como né caralho Dig Sal não mas aí que tá acho que é questão de parceria e licenciamento ali porque isso que você citou do Pânico Dig Sal que mais tá tudo na franquia Dead by Daylight lançou tudo em DLC lá pra aquele jogo ah tá mas o personagem do do Dig Sal os personagens do Pânico da Máscara aquele jogo é meio de terror né perseguição será que eles não assinaram algum bagulho que não pode liberar pode ser a coisa exclusividade do personagem ali né eles pagam royalties ali pra os detetores ali de vez assim não conta dizendo que não pode sair outro jogo sei lá alguma coisa assim né também vai saber né Chris Alker do Outlast esse também é foda Aligia ô alemãozinho salve alemãozinho alemão mito vou terminar aqui o teu jogo no 360 alemão do do Forza Horizon é mano cara Mortal Kombat é bom eu gosto eu fechei o o 10 com DLC tô jogando agora o 11 né aí tava lá eu comecei pelas mais difíceis que é o tutorial tutorial avançado né o estratégia lá quando acabar aquilo ali eu acho que eu mato ele tranquilo ah isso aí é o mais chato do game o grosso né depois você vai zerar a campanha tranquilo sem preocupação fazer fatality o caralho vamos ver vamos ver Mortal devagarzinho a gente chega lá depois a gente dá umas porradas no Carioca lá marca um quero ver Carioca é o Shantzung Xangão que ele chama Xangão Xangão da massa eu vou procurar saber qual que é o o contrário do Xangão tipo o counter do Xangão pra treinar e jogar contra ele o MK10 é pancada o 11 é tranquilo cara mas o 10 você precisa de um grind chato pra terminar ali ah não é grind chato não dá pra fazer de boa as torres ia lá ficar fazendo de leve né eu fiz 1.300 no game eu pretendo voltar uma hora pra terminar tudo você fez quantos? 300 só? 1.300 é 1.500 com tudo o que que tá faltando nele? tá faltando pegar ranking todas as facções aquelas invasão lá do Boyz também eu não fiz a da invasão do Boyz tem um esquema com o Raiden lá tá ligado o combo dele lá de 11 hits com ele não sabia eu tô por fora faz tempo dá pra fazer de boa dá pra fazer de boa com ele com o Raiden lá uns combinho maneiro eu fiz com o Raiden lá peguei um esquemão também demora pra tu pegar é mesmo esquema daquela bosta lá dos tutorial lá demora pra tu pegar lá mas quando tu pega tá mas eu não fiz por preguiça mesmo eu tava jogando na época ali e tal pretendia fazer os 1.500 eu olhei assim não lembro o que que eu comecei a jogar na época tem essa eu gosto de me focar até terminar um game se eu iniciar outro eu já perco um pouco de interesse é o que você tava falando eu quero fazer uma parada na minha conta eu quero fechar o Forza Horizon 3 tá lá sei lá 40% só tudo com DLC tudo eu tenho todas as DLCs quero fechar o Forza Horizon 4 falta uma conquista duas conquistas da base dos 1000G e o resto é de DLC mas a DLC teve uma ou outra que eu já tipo saí jogando saí abrindo ponto né a mais trabalhosa da 4 é aquela pra você jogar o mês inteiro lá aquela que até o Rapadura tava postando no Twitter quando vira a situação lá você tem que fazer 100% nas 4 estações fazer todos os eventos mas se eu fizer uma semana tudo agora tem que fazer tudo de seguido tudo de seguido que se iniciar outra season você não terminar uma reseta tá ligado ah tá eu não sabia dessa aí não você tem que começar e você tem que começar no mês específico da primavera ou verão não lembro acho que é verão que é a primeira inicia eu tô até o final do ano mas não vai dar até o final do ano mas agora que eu vou matar vamos ver não ó é Forza Horizon 3 e 4 que tá faltando essas coisas aí queria fazer o Mortal 11 aí eu ia ter o Mortal 10 e 11 fechado completo Mortal 11 você mata aí rapidinho é eu tô ligado aí os 3 aí e eu queria o Killer Instinct falta 60 conquistas tô com 408 conquistas sei lá 406 são 466 só falta de ganhar 20 arranqueada com cada boneco e o Shadow Lord lá que tipo já fez metade mas lá é cabuloso lá você tem que tipo assim tem que tá timindo pra ir pra lá porque ele no modo Deus lá meu irmão ou o Gargos no modo Deus lá no Killer Instinct meu irmão ele faz jus a ser o terceiro jogo mais difícil da live lá do Troy Schmidt né ele tem um rate maior que o Harding Play tem muito mais não tinha chegado ele chega a 24 mil o Harding Play chega a 16 18 sei lá deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui olha aí já vamos olhar aquelas listas minhas lá que eu fiz lá pra você ver uns jogos trash eu falo trash calma aí onde é que eu vejo essa lista mesmo jogos mais é lists lists ali aonde lists clica no meu perfil no TA vai rolando pra baixo tá lists no cantinho direito aí mesmo eu vou olhar agora tô indo lá no teu nome calma lists vou mostrar pra vocês galera calma aí só pegando aqui a tela dele 666 666 você é louco certinho Vitor gamerscore final 6 aí botamos aí nessa pra dar uma zoada eu sou o menino de Deus aí não sou do caipiroto qual list vai descendo aqui tem duas aí do lado você vai ver ah dos mais difíceis que você fechou é eu compilei nessas list você pode compilar jogo que tá no backlog jogo que você fez 100% pra deixar a amostra é essa aqui games collection isso aqui ah eu tô ligado é essa aqui trof case aqui trof case não não é trof case em cima lists você vai ver escrito tá lists jogos indie jogos rápidos e jogos demorados essa daí jogo mais lixo e as outras separei os mais nichado né eu gosto mais de ver na game vamos ver essa lista aqui bf4 eu fiz bf4 com o dlc bf4 eu fiz o base só bf4 é legal bf4 eu fiz com o dlc cara eu tenho a arma eu tenho a pistola se você quiser não pretendo fazer as dlc que é muito trabalhoso muito grande tá falando de jogo bom a galera que é indicação de jogo bom morda sou suspex é o primeiro é o da direita da primeira fileira um dos melhores jogos que eu joguei na live morda sou suspex depois de dar uma olhada salvei aí essa lista só pra explicar pra galera é alguns jogos triple A que faltou na outra lista que é só 50 que você pode colocar e aí eu fiz uma apanhada de alguns jogos mais desconhecidos alguns jogos que foi irritante fazer 1000G na outra lista tá os que eu mais gosto de ter na conta aí tá o resto isso aí é o que você jogou você jogou e fechou isso aqui é todos que tá aí eu fechei tá tudo com 1000G já feito caralho Good Simulator tu fechou essa porra fechei tudo com todas as DLCs eu tô pra jogar as DLCs do Good Simulator Blade Edge o Microsoft Dungeon também teve DLC nova agora há pouco tempo o Microsoft o Minecraft Dung está o 1000Base eu vou jogar as DLCs ainda é chatão tintinha legal deixa eu ver nossa tintinha é uma porrada pra você terminar aí velho caralho tem uns time trials lá foi um dos primeiros jogos que você fez 1000G na conta eu queria muito o Capitão América Lanterna Verde do 360 muito eu sei que é 1000G fácil mas eu queria muito na minha conta assim jogando assim queria muito jogo bacana dois jogos de herói beaten up bem bacaninha deixa eu ver aqui deixa eu descer mais um pouco esse aqui eu fechei Street of Rage o Collection 1, 2, 3 fechei tem 5 meses 6 meses jogo bom melhor beaten up esse jogo está no top 5 pra mim esse aqui eu tenho que jogar essa bosta aqui o Sherlock Holmes Devils Nossa esse jogo aí se prepare a galera estava reclamando de fazer jogo com guia esse jogo com guia é 12 horas pra você terminar ele então eu não vou jogar não nem isso aqui também eu vou jogar canta aí Bad Street Boys eu coloquei os jogos da Don't Snow uma dele próximos ali cara isso aqui eu queria jogar Comic Zone Comic Zone é do Mega Drive mesmo Comic Zone é clássico também né Comic Zone é erado cara esse aqui tu fechou Penário fechei fechei o Penário também foi um dos 1000G mais irritantes que eu fiz na live esse que eu ia falar esse é irritante e esse aqui é irritante também Ninja Pizza Girl então dois o outro que está do lado dele é o Demon's Crystals é o horroroso pra fazer o 1000G ele é 15 horas esse aqui também é Starlit que é de graça é horroroso Starlit é de Ventures eu coloquei quase no final da lista porque esse foi um dos piores 1000G que eu fiz cara eu gostei da ideia desse jogo aqui tenho Turn On qual Turn On o Tesla Grad eu coloquei por ser jogos bons indianos india esses podem jogar sem medos e o lado dele Stories The Path of Destiny vamos ver outra lista que ele fez veja outra dos Trip Away agora vem os Trip Away vamos ver Trip Away vamos lá Cyberpunk Cyberpunk Ultim Riders Cuphead Cuphead ele fechou em um dia essa porra de madrugada Cuphead é bom demais cara Masterpiece Tomb Raider ele me ensinou eu vou ver se eu faço Tomb Raider termina o teu Tomb Raider eu quero ver vai demorar mas eu faço faz Mafia Mafia Definitive esse Mafia foi o melhor jogo que eu joguei no passado Mafia Definitive quem não jogou esse remaster é uma obra-prima maravilhoso esse jogo do lado do Mafia 2 também o SK8 salve o Foz Horizon 4, 3, 2 e 1 ele fechou todos cara ele fechou o Foz Horizon 1 que você precisava ter uma ele precisava ter qual jogo mesmo o Foz da Motorsport 4 3 né 3 ou 4 pra ter a fidelidade você tinha que ter jogado pra ter um carro pra poder ter a DLC no Foz Horizon 1 olha isso e fora as DLCs descontinuadas a DLC do Rally e a outra pra se completar o 1 é pancada hoje em dia é só emprestando de alguém que tenha tu fechou os Lucktail eu dropei tem que voltar fechei tudo ali fechou o Crash os 3 Crash fechei 3K no Crash o Diego Paulo bate no peito falando que ele gostou desse jogo ele fechou nossa esse jogo cara em questão de acho que você estava falando com o LG na terça em questão daquela parada você não desistir numa conquista e fazer a parada cara no Crash tem uma fase tem uma fase que é exclusiva da nova geração agora que é aquela fase que foi excluída no Play 1 que era por ser muito difícil o nome da fase é Storm Ascent lembro até hoje ainda cara aí pra você terminar o meu jogo você tem que pegar as relíquias os reloginhos fazer speedrun você tem que fazer speedrun em todas as fases do game beleza fazia tranquilo morria um pouquinho passava e tal mas nessa fase meu amigo eu fiquei uma madrugada inteira morrendo tentando passar tentando passar e quase desistindo ele falou que foi o domingo todo pra passar eu fui até o final até fazer não vou dormir até terminar essa porra amanhecendo o dia eu terminei a lista de jogos é boa Mad Max Mad Max é uma conquista chata pra caralho falta uma moça pra mim Mad Max é pancada o Wildlands o State of Decay eu fiz o meu base dele são todos jogos bons jogos que eu gosto mesmo o Tekken 7 foi maneiro eu fiz numa jogada no final de semana o Call of Duty 2 que eu falei que era roubado esse Call of Duty aqui é foda esse Call of Duty aqui é foda o San Andreas maravilhoso cara você fechou com o DLC esse aqui o Far Cry 5 tudo o Far Cry tá tudo completo com DLC cara me ajuda lá no do zumbi lá falta pouquinho eu fiz até um guia no Youtube de como matar 10 mil zumbis lá na conquista então vai me ajudar nisso aí só falta ele eu tenho o 4 fechado o não calma aí eu tenho o 3 fechado o 4 não eu tenho o 4 eu tenho o New não o 4 o Primal e o 3 do 360 ah não lembro eu tenho o 3 você tá quase igual a mim então né não falta o o New Dawn eu não tenho e eu não joguei o do 3 o do One do Far Cry 3 eu tenho o Far Cry 4 ainda do 360 e eu tô jogando o Blood Dragon também então eu tô jogando o 5 o Blood Dragon e eu não joguei o New Dawn então tem que fazer esses 3 o New Dawn tem copy também conquista online tem mesmo tem que bosta e aquele Far Cry 2 é uma mancha uma verruga eu queria deixar todos completos mas aquele jogo pelo amor de Deus tem os malucos aí fazendo cara os Sleeping Dogs tá aberto na minha conta mas não Sleeping Dogs é maravilhoso ó LG termina os Sleeping Dogs esse jogo é ótimo você que dropou ele foi no 360 no ano não faria não porra não gostei suficiente completo 1250 ó Saints Row 4 Saints Row 3 esse aí é tudo jogo ah Saints Row é difícil com as lcs é o mesmo estilo do Sleeping Dogs parecido cara o Counter Break Rise esse jogo esses eu fiz deixa eu ver o Plague Tale eu não joguei ainda deve ser top joga cara jogo maravilhoso também Plague Tale só ninguém pesa ainda joga aí cara antes que saia eu comprei o Hot Dogs completo com o DLC o Hot Dogs 2 eu fiz o 1000 base no lançamento dele você até me falou ó eu tô com as DLC que joga aí eu tenho que jogar ele outra hora já te falei que tá lá na minha conta esse Wreck'n'Fast que liberou aí há pouco tempo que a galera curtiu pra caramba né joguinho destrui derby né o jogo tá com o Rachel Altos eu já estou de 3 aí cara é mesmo recomendo você jogar sério caralho Need for Speed Rich ah eu não jogo mais Need for Speed não eu fiz o Hit e o Shift eu vou fazer aquele do 2015 que é a noite que tá aberto na minha conta você falando o Payback ainda não iniciei ah tu jogou Shenmue o Nil puta que pariu sério cara você não gosta de Shenmue não eu tô ligado que jogão é foda é o clássico do Dreamcast eu joguei em 1999 no Dreamcast o 1 ali cara jogo maravilhoso cara obra de arte ele pode ter vencido mal se você testar hoje em dia esse WRC 5 aqui eu tenho é fácil WRC bem de boa jogo de rally eu curto Sebastian Loeb também eu gostei de jogar o Gravel tá em promoção a semana o Gravel tá 17 reais jogo facinho de meio dia mas jogo bom também vai demorar umas 8 horas pra vocês terminarem top mesmo é um joguinho maneiro né indicação aí manda indicações de índia aí a gente sempre fica falando na slide pra galera o Shirula perguntou se ela viu o Division 1 na lista o 2 também o 2 falta eu tenho acho que uns 890 já faltou pouquinha coisa pra terminar o 1000 base dele eu pretendo voltar ainda o 2 o 2 é jogaço também mas entre os 2 eu prefiro o primeiro ainda sério o 2 não é melhor não não eu prefiro o primeiro ainda eu assisto o 2 eu acho maneiro melhor do que o 1 sei lá não assistindo é outra coisa é aquela pegada de cenários em Washington eu preferi preferir mais aquele cenário fechado Nova York olha essa pergunta é boa Tony Hawk ou Skate Skate certeza sério Tony Hawk não Tony Hawk é Arcade né esse remaster que eles lançaram no passado é maravilhoso você reviveu o primeiro game o segundo tu viu tu viu o podcast falando disso um ano demorando pra conseguir botar o Charlie Brown dentro do jogo um ano ele demorou pra botar o Charlie Brown é a questão de licença o Bob Burnquist que encheu o saco lá o Tony Hawk colocou a licença o Burnquist mandando mensagem os caras não acreditando aí ele teve que pedir pro Bob mandar aí o filho do Charlie Brown falou que era legal a ideia mas queria que botasse lá todo mundo do Charlie Brown aí vai os caras falaram que não conhecia a música queria traduzir a música eu falei caralho eu acompanhei na época essa treta mas aí questão aí beleza você citou skate o Tony Hawk pra mim que ando de skate tá até aqui o meu skate eu tava andando essa semana aí vai andando tá na sessão comprou só pra deixar aí no quarto você não anda não anda pode no meu Twitter tô usando aí questão pra quem anda mesmo sabe as técnicas de você chutar uma manobra você dá um ollie um flip uma manobra de grind numa borda ali numa guia é muito mais complexo se pegar uma série escape lançou aquele jogo um jogo índio no passado Skater XL tem uma conquista bugada tem uma conquista bugada ninguém ninguém completou no mundo ainda eu tô esperando desbugar pra eu completar nem vai caralho esse jogo esse jogo pra quem anda de skate mesmo que sabe a técnica o movimento ali se chutar uma manobra é perfeito cara aí comparar com Tony Hawk Arcade Tony Hawk é divertido Arcade você só aperta o botão e faz a manobra mas não tem como comparar uma é simulação uma é simulação outra é Arcade caralho meu irmão tem simulação e Arcade de skate caralho é muito louco salve aí Ferreira vamos lá cara vamos falar desses grupos que você tem tem muitos grupos de whatsapp que é vinculado com o xbox tem alguns são de flame tem alguns são de conquista como é que surgiu essas ideias vai contando um pouco disso cara é mais questão de interação peguei ali aquele tempo do whatsapp que bombava mesmo em 2015 que tava todo mundo ali eu criei um grupo só de amigos o xbox live versus psn gamers é uma coisa mais de zoeira tá ligado uns amigos sonistas no facebook eu jogava o link lá pros caras entrava no sonista do play 4 o one aquela guerra de console aquela parada aí 2015 aí a galera foi tomando proporção cada vez maior tá ligado o grupo com 200 pessoas 150 foi aumentando aumentando de cabeça entrava pessoas de outro estado outras regiões e tal e isso puxou pra mim outros grupos jogos que eu gosto de fazer eu tenho um grupo de cod aqui desde 2015 cada ano eu vou mudando a capa o nome do jogo o ano passado o MW esse ano Cold War quando sair um novo cod vai sair um novo ali aí esses grupos meu grupo de GTA que eu falei das playlists eu tenho até hoje são grupos movimentados que a galera tá fazendo o corre tá jogando direto ali e questão de início mas beleza no grupo de Flamewire a galera tá ali se zoando fazendo exposed em gamertag e isso aquilo salve Crucifer valeu pela rádio salve Crucifer aí nessa questão de Flamewire não englobava muito a galera que foi de fazer uma conquista essas paradas pô terminei Cuphead aqui ó 1000G a galera que tá se matando no Flamewire cagou pra minha mensagem ali tá ligado ficou no limpo ali aí eu criei o grupo Viciados em Conquistas ali ali tá a galera do TA quando que você criou quando que você criou o o o Viciados em Conquistas o Viciados em Conquistas acho que foi deixa eu ver a data de criação dele acho que foi em 2019 se não me engano tem aí a data ah é no grupo mostra né foi você que criou ou foi você entrou depois e tinha alguém lá não eu criei tudo criado por mim mesmo esses grupos do Whats aqui depois eu vejo aqui tô perdido aqui muita mensagem se eu entrar online a mulher vai me chamar aqui pegou mil no youtube ainda não é 2019 é 2019 eu acho ó tá pouco tá pouco pros mil hein mas ali no no grupo no grupo principal de flame a galera se mata ali cê tá ligado cê acompanhou já umas mensagens umas paradas de Viciados lá é doido né o que que eu tenho uma opinião tá ligado sobre jogo a parada ali se você jogou tal jogo você tá falando alguma coisa você tem que ter uma experiência própria de ter jogado tá ligado isso entra aquela polêmica que a galera tava falando esses dias ali de jogo de jogar de adaptar vamos lá eu vou ser o contrário do que você tava falando nossa opinião você tá falando uma parada eu vou sempre ser o dar uma visão diferente vamos lá ó vamos pegar algumas ideias e vamos trazer pro game eu não preciso ter câncer pra saber que câncer é ruim ponto então vamos trazer isso pro game eu não preciso jogar um jogo pra na minha visão de já jogar bastante saber que aquilo ali é ruim de olhar ele pode me surpreender pode não é uma não é uma decisão absoluta minha primeira visão que eu olho eu falo assim hum não curti vou dar um exemplo hoje a gente tava fazendo lá a transmissão lá do Summerfest apareceu um joguinho japonês lá tipo Genshin ataque lá eu falei Monster Hunter aí era Monster Hunter Rise só de olhar eu falei hum não é minha praia tem umas coisas que você olha assim pra mim não é bom já pro Algarve ele ama a parada tá ligado agora agora você disse uma coisa pra mim pra minha opinião pra mim nunca vou botar que o jogo é horrível pra todo mundo que as vezes pra mim é maravilhoso do jogo pra você é horrível vou dar um exemplo eu joguei um jogo que você me indicou que é aquele I Forget ontem Before I Forget é 1000G em uma hora galera um estalo mas aí tipo eu sei que é rápido é um joguinho baratinho e tudo mais beleza eu entendo essa parte só que aí eu cheguei e comecei a ler a história é toda em inglês comecei a ouvir o cara falando em inglês e a história é foda o maluco mostrando a vida dele a casa dele quando ele muda os cômodos da casa o caralho quando ele casou quando ele tem filho quando ele tá triste aí tem um acontecimento no final que eu não vou dar spoiler então pra mim tipo assim é foda mas ó jogabilidade de 0 a 10 0 é sei lá gráfico de 0 a 10 1 entendeu mas a parada me envolveu entendeu tipo aquele que a gente sempre fala What's What's Remain Ed at Fint que tá no Game Pass pra mim jogabilidade vou botar 1 porque é o Walk Simulator você vai andando lá tem um gráficozinho né mas tipo jogabilidade 1 gráfico vou botar 2 de 0 a 10 que eu tô dando história 10 entendeu eu boto 10 sacou então tipo me chama atenção então não é porque eu não joguei algo que eu poderia falar eu considero essa porra aí ruim eu considero essa porra ruim se o jogo é bom ou não quem joga quem gosta fala então mas aí que tá por exemplo vindo desse grupo de Flamewire desde 2015 rolou várias situações adversas já tá ligado por exemplo eu posso pegar até um caso recente de um mês atrás aí se você tem oportunidade por exemplo Flamewire se você tá falando do jogo da Sony Death Stranding do Kojima é um lixo tá zoando Flamewire tá ligado você é obrigado a comprar um console só pra se jogar e falar não eu joguei sei que é uma merda calma aí calma aí eu então vou falar exatamente do Death Stranding não joguei só dei uma olhada de como é que é quando eu vi vídeos de um cara com 25 pacotes tipo com uma motinha nada a ver com o cara construindo rua fazendo entrega pra lá e pra cá pra mim o trailer do jogo era aquele bagulho de tipo porra tu tem que passar por uns monstros tinha um bebê aqui porque é pra você disfarçar eu não sei nem história porra tinha uns atores conhecidos de Hollywood então eu pensava assim a história tem que ser foda pra eu achar que aquela jogabilidade ruim entendeu então eu posso dar pode ser que quando eu jogue eu vou falar 10 pra história e a jogabilidade eu vou dar 1 igual o Deep Red Dead e entre outros jogos você tendo uma experiência algumas coisas mudam mas aí beleza eu virei a chave pra citar essa coisa de Flameware beleza tranquilo aí se você tem um Xbox tá ligado por exemplo ali um jogo que você não curte você tá no exemplo de um amigo meu no grupo de Flameware eu não vou citar o nome dele aqui não sei se ele tá no chat também o X o Player X saiu Outriders no Game Pass nossa Outriders que jogo lixo não sei o que que bosta de jogo tudo quebrado não entra online por que eu vou jogar essa porcaria você vai olhar na gamertag do cara o cara não testou não jogou não sabe o que é não pode opinar pra algo assim ele só ouviu a gente falando que testou lá no primeiro dia exatamente eles postam uma print jogando com os amigos e tal ah não vou jogar esse lixo aí não tenho vontade essa porcaria é jogo ruim jogo zoado foda-se não tenho interesse e isso vale pras duas coisas por exemplo ali saiu um Forza Horizon 4 Day 1 no Game Pass beleza todo mundo jogando aquele gráfico maravilhoso carro não gosto de jogos de carro aí não o oposto o cara tá ali no grupo falando caralho o Forza Horizon tá top cara pô legal isso aquilo jogou maravilhoso 92 92 caralho tá batendo o microfone desculpa até o passeio alô barulho barulho os cara hypando nota do Metacritic tá ligado 92 Metacritic e tal aí tu vai ver na GT do cara o cara tem 10G no game jogou tutorial largou ali caralho e tá falando bem isso isso de você falar de um game bem ou mal vale pras duas vertentes tanto falando bem tanto falando mal tá ligado cara o que eu vi essa semana passada várias pessoas a gente tava rindo disso fazendo post caralho Forza Horizon 5 meu Deus meu Deus Forza Horizon 5 não jogou 3 não jogou 2 não jogou 4 não a pessoa não precisa ter jogado 1 2 3 já saíram da loja pô joga o 4 beleza um jogo mais recente aí você hypar algo ali só porque que é da empresa Microsoft exclusivo de peso caralho Forza Forza Horizon porra pega a porra do jogo e joga cara cara é um jogo ótimo por que que você vai ter preguiça ali de fazer um tutorial fazer 10 gamerscore se você não opinar eu botei pra por exemplo o Cruzeff ele tá aí no chat que ele curte Halo alguém tá hypando Halo Infinity vários ali os caras não jogam Halo ali também tem vários jogos que os caras tão nessa nunca nem zerar nem sabe o que quem é cortando é o cara não sei é do Windows é do Windows isso é próprio pra caralho é pesado no grupo ali daí quando alguém tá falando bosta cadê tua GT mas eu parei mas eu parei com isso ó eu tava trocando ideia com o Neil ontem ontem a gente tava em grupo ontem ou ontem eu nem lembro né talvez você a gente tava rindo em grupo tava jogando o Miniter né você tava jogando o Aka lá eu lembro tava me estressando com o Aka lixo lá como é que eu não que ele é o World Heroes Z2 dos anos 90 aí beleza né porra tava lá rindo com ele aí eu falei assim caralho olha essa postagem aí eu fiz 500 jogos fechados na minha conta né aí eu peguei o print do 500 botei lá no Twitter botei no meu grupo falando galera 500 pontos botei até no grupo viciado falei galera 500 jogos fechados porra muito muito joguinho pequeno muito jogo indie muito jogo tem uns tripoyezinhos escondido lá mas muito jogo menorzinho e tal aí o maluco foi lá no Twitter e botou assim como é que é ah não joga nada fraco só rata laica aí eu fui e mandei pra ele assim eu só tenho 25 mil no rata laica tipo ah é tudo em Aka ah é tudo em Chitló é aí ele mudou a empresa eu falei assim pô se você falasse Aka Nelgel tudo bem eu tenho 50 mil então somos 25 com 50 aí bota Chitló bota você que é beleza deu uns 200 aí e o resto? é conversa de pombo é conversa de pombo aí calma não eu não escrevi eu pensei em escrever isso aí eu fiquei pensando aí falei assim aí a gamertag dele tava no Twitter dele aí eu falei opa a gamertag dele tá no Twitter fui lá no TA procurei ela tá lá sem bandeira BR tudo bem ninguém é obrigado a botar bandeira BR nenhuma e tal mas é legal botar pra porra fortalecer o cenário BR fui e olhei porra ele tinha 26 mil de game score é alto é alto calma aí não estamos diminuindo que ele tem conquista baixo eu não faço isso é alto eu fui e olhei deve ter uma porrada de multiplayer deve ter mil horas no Call of Duty 26 mil de game score né deve ter mil horas no Apex não é fui olhar porra não tem multiplayer não tem Forza não tem Guias não tem Halo quando eu vi que não tem Forza Guias e Halo eu falei assim ah pô pelo amor de Deus tipo assim eu não sou fã de Forza Guias e Halo eu jogo porque são jogos maneiros e tal eu joguei o Halo 4 e o Halo 5 joguei Forza Horizon 2, 3 e 4 joguei o Guias 4 não joguei o 5 não vou jogar é vou jogar o Guias Tactics em algum momento no PC porque agora eu tenho o PC decente porque a galera ajudou então tipo assim eu fui olhar o cara que porra tá inflamando a parada você já resumiu tudo já o que que essa mensagem do cara demonstra inveja entendeu aí tipo assim mas eu sou o primeiro tipo se alguém lá e falar porra você tá fechando só de alguém embaixo mesmo vou falar assim ô glória me deu mais poder pra fechar mais não mas tem aquela parada que eu falei pra você também esse dia se você jogou um Akane ou Gel um Ratalaika tem um jogo lixo não tá conta não serve de nada esse 6666 que eu tenho aqui é tudo lixo tudo lixo isso que você passou pelas minhas postagens no T.A. né gerar um Cyberpunk ali gerar um Cuphead não importa não importa não importa você jogou um Ratalaika você é garapeiro você é um lixo você é um lixo de pessoa aí você olha a conta do cara aí tá lá assim The Walker Dead até o T.A. outra coisa você se lembrou bem agora que se o cara não jogou multiplayer olha essa muleta que a galera usa ali eu tenho 5 mil de Gamerscore 10 mil de Gamerscore mas eu nem ligo pra conquista eu só jogo multiplayer isso e aquilo beleza tranquilo né pneu do cara cara eu jogo multiplayer todo dia eu tô jogando GTA tô jogando Quad tô jogando a porra toda e tô fazendo conquista mil horas aí no BO3 800 no BO4 ninguém tem que ser obrigado a fazer conquista isso aí ok exatamente não mas aí os cara usam como muleta esse argumento eu só jogo multiplayer eu tenho mil horas e tô fazendo conquista não adianta se o cara só se focar naquilo ele vai usar isso como argumento como muleta ele não tá jogando nada além dessa briga que a gente tá falando tem também a briga do Rachel com Gamerscore ah isso tem bastante ali mano isso rolou alto às vezes qual é a tua opinião dessa parada aí de Rachel Gamerscore essa parada cara isso daí é bom diferenciar eu curto a parada do Rachel ter algo um reconhecimento a mais num jogo difícil que se completa ali por exemplo igual que falaram no meu grupo lá viciados em conquista da galera ficou debatendo um dia inteiro ah o 1000G no Duck Souls ou Patlissouls do Ratalaica é o mesmo 1000G do Cap Hag daí a gente olha assim caralho é o mesmo ou não só avisar o que é o mesmo ou não não se forem números 1000 pontos é 1000 pontos vai somar da mesma forma mas aí o reconhecimento que o TA vai fazer é o TA Points quanto um vai dar um por um um por três o TA é um site que nem o oficial da Microsoft deixa ele quieto lá e qualquer outra pessoa é o que reconhecimento aí já tá errado eu acho nisso você joga pra bem reconhecer é um reconhecimento é um jogo difícil algo que se esforçou a comunidade sabe que é difícil eu pretendo jogar o Sekiro mais pra frente eu quero fazer o 1000G no Sekiro aí você acha que eu vou postar um 1000G no Ratalaica novo da semana caralho terminei o Ratalaica aqui a galera do Twitter massa aqui ou terminei o 1000G do Sekiro qual que é o melhor então mas olha só hoje me deu vontade de postar um Ratalaica eu fiz 1000G no Ratalaica hoje só se for bom se você recomendar então calma eu joguei e eu recomendo as pessoas jogarem além de ele tá barato é aquele Donut's Justice eu fiz 1000G nesse semana legalzinho eu achei legal e outra coisa foi o primeiro jogo que eu vi da Ratalaica que você tinha que zerar o jogo pra fazer os 1000G você tem que matar o boss final pra fazer o 1000G não tem jogo da Ratalaica que tem que zerar também mas eu não joguei todos eu joguei esse eu lembro desse cara eu achei mó irado isso e um jogo bem cara eu fiquei pensando pô ele pega aquele jogo ali aumenta mais 6 fases é bem distribuído as conquistas dele eu curti ele também passe uma fase bate um boss eu achei ele legal cara eu sei que ele é um joguinho simples um indiezinho bem pequenininho mas ele é cara eu achei legalzinho de tirozinho pista porra 12 lógico que eu botava um boss um pouco mais dificilzinho uma fase maior entendeu uma briga maiorzinha a fase de carro podia botar 40 carros não só um carro tá ligado podia botar vários carros mas coisa assim que eu pensei caralho dá pra pegar esse jogo e melhorar ele muito sacou e é um joguinho indie tipo sei lá deve ser 15 reais não mas aí você toma a diferença você divulgar algo um jogo indie bom galera esse aqui ó joguinho que é 1000G fácil é um joguinho legal eu vou recomendar pra galera mas eu não tô falando tipo de você comparar no twitter você postar um 1000G de um AAA ou um jogo garapinha ali né ó esse Orlok Tower que vocês botaram aí fazendo a raça deixa eu defender o Orlok Tower nossa esse Orlok Tower é horroroso esse é o de Agnes eu tô ligado que ele é horroroso mas calma aí vamos fazendo a raça ele sem seguir guia cara quem joga aqueles jogos da qual é aqueles jogos que são duas a três horas você faz 1000G que é ponto de clique é de história Artifacts Mood Artifacts Mood se você faz você já joga aqueles jogos de Artifacts Mood esse Orlok Tower dá pra ter uma noção mas mas tem coisa cabulosa você vai ter que tipo assim voltar lá na fase 2 pra pegar um item que você esqueceu pra trazer entendeu mas tipo ele tem um bagulho assim você não consegue ir pra fase 2 se você não fizer tudo da que você tá então talvez vai ficar uma ou duas conquistas perdidas no ar aí entendeu mas eu entendi o que você quis dizer se não seguir o guia é complicado entendeu mas esse Orlok Tower se não me engano é jogo de movimento você tem 10 movimentos você tem que andar no quadrado ali não tem nada perdível ali não o Orlok Tower é tipo o point click tipo do não é não é eu tô te falando esse aí eu sigo aqui o Agnus confirmar depois ver vou olhar aqui agora tem que andar tem 10 movimentos daí você vai andando no mapa ali você não pode ficar preso tem que chegar no final da fase com o movimento deixa eu ver veja aí tem certeza que é isso aí de 1 a 2 horas já tá like se tu zera o Sekiro tu faz o 1000G fácil só vai ter que dar uma farmadinha boa na fonte valeu irmão pela dica aí que eu vou fazer o Orlok Tower o Orlok é puzzle aqui o Doug já falou aqui calma aí deixa eu ver ah não não é esse não não é esse não calma aí esse é cabuloso se você não sobe você se fode isso que você falou é cabuloso então com guia legal ó tem um cara fazendo do do smart movies do Windows 10 que você fez aí na raça tem gente aí que fez com esquem antes de tá na raça cara ele tá fazendo lá mapa por mapa o cara joga pra caralho ele vai e faz um guia tá ligado tem uns maluco que gostam disso aí faz girar agora fazer na raça esses joguinhos esse Orlok Tower é tenso mesmo sem ser na raça é tenso pra caralho ah eu joguei um jogo eu joguei um jogo hoje 5 minutos 1000G mas calma aí deixa eu explicar os 5 minutos eu demorei 20 5 minutos 1000G tem uma conquista que é terminar o jogo em menos de 5 minutos mas você tem que fazer todas as tarefas da fazenda pay pay fazenda pay pay fazenda piu piu pai pay só que aí tipo assim você tem que ir lá e pegar as cenouras você tem que ir lá e pegar não sei o que você tem que ir fazendo não sei o que lá sem consertar os pantalhos tem que ter uma porrada de coisa que é longe aí tipo assim é tipo assim eu errei 3 vezes em menos de 5 minutos aí na quarta eu fui entendeu consegui 5 minutos 1000G mas se você não seguir o guia vai demorar 1 hora pra tu pegar tá ligado o Smart Movies foi na raça também Doug eu fiz o Windows 10 eles tinham corrigido o patch e demorei 4 horas pra terminar o Smart Movies Caralho Smart Movies tá chitilão é tem que esperar tem um maluco botando o guia lá ele botou o guia até a 8ª fase deixa ele botar até onde é que chegam as conquistas do 1000G que a resta a gente sabe o que é fácil aí eu dou uma olhada nesses Smart Movies aí vou ficar quebrancando aqueles cois giram ali Mike tinha um glitch pra você pular as fases hoje em dia não funciona mais as conquistas eram mais fadas 3 ou 4 horas 3 ou 4 horas pra terminar um chitilão caramba quem diria quem diria hein chitilão 3 ou 4 horas chitilão chiletão uma pergunta que eu tenho pra você aqui quando a gente vai jogar Albedo quando você jogar eu vou jogar também que pariu Albedo e Armiroc tem que jogar os dois logo de Armikrog eu não lembro se eu joguei vou jogar os dois cara eu não lembro se eu tô numa conta eu tinha uma conta com os leia com ele aí eu não tô falando com os leia tu tem alguma conta Albedo? tem alguma tá na conta 5 lá que você tem lado ah vou instalar vou instalar essa porra vou jogar hoje quando acabar a live aqui duvido chamar pro grupo quantas horas é o jogo? 1 ou 2 horas não então não vou jogar outro dia 1 ou 2 horas porra vou jogar outro dia termina pô 2 horinha não hoje não hoje eu tô na vibe de 10 a 20 minutos 10 a 30 vamos farmar o PUBG então hoje PUBG PUBG eu farm aí quem quiser farmar com a gente aí PUBG a gente vai PUBG jogar uns tiroteios esse bagulho aí de flame que você tá vendo acontecendo aí nas redes sociais a galera tá brigando pra caralho mas não joga nossa é muita briga é o que eu tava falando pra você na terça-feira apesar de ali a galera que tá no flame alguma coisa tem muitos ali que precisam jogar mais um pouco tá ligado então você tem que sair da treta ali um pouco e jogar videogame que é o principal né cara se você ficar ali no flamewire direto brigando em twitter enfrentando com fulano enfrentando com ciclano você vê um post das pessoas tem vários que eu sigo ainda tá ligado eu tenho que dar uma limada nessa galera e o cara não traz um benefício pra comunidade trazendo uma notícia ali um jogo grátis ali uma parada um jogo que saiu uma notícia importante marcando um amigo numa parada legal é só ataque pra um pra outro tá ligado tá ali o dia inteiro os caras eu também tô falando aí de ataque eu me meti nas brigas de necessário mas meio que aprendi né já vai aprendendo com o tempo né cara eu sou um cara bem de boa eu troco ideia com todo mundo na live quer me adicionar eu adiciono de volta chama no twitter eu respondo no DM tá ligado e ali a galera tá precisando desse companheirismo ali adiciona como amigo na live eu faço um post de gamertag eu adiciono todo mundo lá cara marco ali 100 gamertags no celular pra adicionar adiciono a galera o negócio é tá ali fazendo amigo pra jogar junto essa é a parada a galera tá ali mais pro número de seguidor ali ah fulano me seguiu tal beleza ah deu uma coxida em mim eu quero ter aquela pessoa ali pra farmar pra fazer alguma coisa tá em grupo dando risada jogando alguma coisa junto futuramente essa é a parada e isso a galera do Flamewire precisa entender mais um pouco ali tem que ter mais um companheirismo ali com a galera tem um grupo mais ali unido ali mas dá muita briga é que nego ganha dinheiro com o flame cara aí complica um pouco nego ganha muito dinheiro com o flame cara e eu acho que eu tava vendo isso hoje hoje eu tava vendo lá eu tenho um camarada meu amigo meu que tava fazendo live aí no youtube caralho briga cabulosa ele é dele né ele gosta né dinheiro move né sempre né pros caras né live stream do Neto mas os caras precisam jogar um pouco ali outra questão que rolou com o flame ali esses tempos no twitter que eu vi né foi a questão da galera pegar no pé do chapolin lá né fazer flame war sem console porra isso é a maior idiotice que tem aí ele comprou o xbox e aí ele comprou agora né ele ficou sem sei lá 3 meses e 4 por causa de filha por causa de mulher ninguém quer nem saber é que a galera a galera pega muito no pé muito radical né porra beleza o cara tá ali sem xbox e tal gamer tag com gamersquad baixo cara pensa em o pá tua velho tá jogando uma coisa tá o dia inteiro em twitter ele fazendo ataque paz repetitivo repetitivo pra caralho e uma questão também pro chapolin ali ali as vezes o cara meio que deu uma desculpa pra galera atacar mas ele não pô vende xbox beleza mas uma coisa eu falo ali cara eu tô fazendo um monte de vídeo essa semana jogo gratuito em windows em android em escaralho dá pra pegar 15 jogos né cara se você tá sem o xbox tranquilo beleza cara se você tem o xbox 360 pra jogar se tem o windows se tem o android se tem infinidade de coisas pra farmar tá fazendo conquista ali se porventura meu xbox queimar amanhã eu tenho 360 se eu não tiver eu jogo no pc eu jogo no android até pegar outro uma desculpa é essa galera ah tu sim console acabou o argumento não tô jogando nada sendo que a pessoa poderia tá farmando em outra rede joga no windows joga no mobile pô tu sim console agora beleza vai gerar outras coisas no meio tempo o que um pode usar é com uma boleta ah eu não tô com console agora paciência vai com essa frente mas se a galera ver ali a galera vai pegar no teu pé isso é lei de marketing mas é meio estranho porque deixa eu ver o que é certo depois de migração do youtube uma galera precisou de paraquedas de s baixo puro farm mas a migração também não tem game score alto e aí eu passei eles dois entendeu agora com o tempo porque eles subiram um pouco então não era isso não era relacionado a game score porque eles até atacaram o GRN então não é essa parada o bagulho é narrativo você nunca vai ganhar do flame você nunca vai ganhar do flame também tem isso mas é a questão mais do flame que importa com a galera é você estar na plataforma consumindo a plataforma de elementos jogando algo tendo algo com a galera mas olha só para eu cobrar eu tenho que ser o cara exemplo aí o cara que cobra no exemplo aí 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 caralho exatamente fica lá as poelas se alguém ali sem credibilidade vai questionar outro no twitter tendo uma gamertag baixa também quem cobrou quem cobrou o chapolinho eu fui olhar a gamertag Jesus eu não cheguei sei lá 30 mil 40 mil ah mas 40 mil é pouco não é pouco é alto está muito acima da média das pessoas mas para você cobrar alguém entendeu tipo eu acho que ou você tem 5 mil horas no jogo e você é especialista no jogo entendeu uma parada dessa que não é o caso do cara então eu vi algumas pessoas cobrando algumas pessoas zoando e tudo mais mas é respeito entendeu deixa os caras viver assim mas aí que entra também aquela muleta do multiplayer ah eu tenho 5 mil G ah mas eu só jogo um multiplayer porra mil horas de código você pode jogar um multiplayer e zerar um game nesse meio tempo para para exemplificar ah eu tenho os meus grupos que eu citei de GTA e COD você está ligado quem joga isso é mono jogo para cacete os caras só estão jogando consumindo o mesmo jogo diariamente eu encho o saco da galera cara está aqui o Man Eater entrou no Game Pass joga o Tubarão joga aí joga aí joga bom o jogo do Tubarão joga isso Outriders o Samuca o Samuca só joga COD a vida inteira o cara jogou Outriders fez uma party comigo o mês inteiro jogando comigo caralho obrigado por me chamar porra o BG é melhor coisa você trazer a galera para jogar outras coisas um cara que só joga multi aí o cara não pode usar essa desculpa se o cara só joga multi beleza opinião dele pode querer se especializar no game tranquilo mas a geração não pode se resumir a um game tem muita coisa boa saindo no Game Pass jogos lançamentos você pode comprar beleza joga tenha experiências novas é isso que eu falo para vocês o legal que do Game Pass você acaba se encontrando o estilo que você gosta de jogar muito você pega teve um dia que eu estava assim com o Nil caralho vou instalar 15 jogos aqui algum vai me animar eu vou voltar a jogar fazer conquista aí fiquei instalando joguei o Biomutage aí eu olhei para lá olhei para cá né Nil porra o gráfico é maneiro e tal mas porra eu dou um tiro no cara o cara não sente o dano sacou então foi estranha essa parada entendeu aí dropei mas eu sei que é um jogão aí fui instalando vários jogos lá eu ouvi os jogos na GTG Catana Zero que mais ah porrada de joguinho fui instalando e eu olhava e falava ah o Undermine o Moonlighting o que mais caralho saia instalando o jogo peguei no Game Pass saia clicando assim aí eu falei hum isso aqui não isso aqui sim isso aqui não isso aqui não 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 isso aqui ah o Narita Boy Narita Boy eu gostei deixa até instalado mas aí é algo benéfico que você fez você mesmo tirou suas próprias conclusões instalou jogou tal você baseou em eu gostaria que as pessoas me falassem jogos bons mas não falem jogos ruins para mim falem jogos bons para mim tipo mandasse e falasse pô mas você jogou esse jogo aqui vê se você dá uma olhada aí se você gosta eu ia gostar sacou tem vários cara sim é bom troca de experiência de games a pessoa dá um feedback que ela já jogou joga esse jogo esse jogo é maneiro esse jogo dá conquista fácil esse jogo além das conquistas fáceis é bom tem várias vertentes o Revoca falou para jogar o Soma é porque eu não gosto de terror né Soma mas eu posso tentar vou ver vou dar uma olhada joga um terrorzinho um terrorzinho joga Mortal Kombat já jogo DayZ já jogo Plantas eu dou aula sou mestre do Plantas Forza Horizon já jogo mas aí o Carioca já tem uma variada de games ele não fica preso em um só ele joga todos eles é bom variar é isso que eu falo uma pesada vamos jogar GTA os caras estão a semana inteira não eu só jogo na sexta faço lista na sexta já pedi para eles cara nesse meio tempo vai jogar outra coisa pega um jogo do Game Pass e algum jogo da Gold que dê o que você curta para você sair da zona de conforto porque a geração não se limita a um game tenha experiências em vários games joga uma Plague Tale e não ser nossa esse eu tenho que jogar esse eu tenho que jogar eu acho que saia maravilhoso o Algarve está ali ele joga jogos do Windows do Windows é cabulado aquele jogo de 300 horas para ele fechar Algarve tem um outro jogo do Windows bagulho louco do caralho do Windows também do Windows 8 caralho esse é louco esse ano que eu estou começando a jogar jogos do Windows estou jogando aquele de puzzle o Jigsaw cara eu botei nem te falei isso eu consegui instalar o HD no meu PC novo aqui o de 2TB cara eu vou instalar o o caralho o The Medium vou dar uma olhada no The Medium vou dar uma olhada no The Medium para ver se rola o meu PC humilde ele peida aqui sem chance você falou que tentou deu 5 FPS nem abriu 5 FPS não ele chegou a abrir o menu mas 5 frames ele é triste cara eu pretendo pegar um Series X até o final do ano vamos ver o E3 vamos ver o E3 o que você está esperando do E3 o que você quer do E3 vamos dizer assim E3 eu não estou muito hypado para não me frustrar e se você espera eu estou hypadão estou hypadão não fique hypado já diminui 50% o Tunix já saiu hoje já diminui 50% cara o que eu espero ver duas coisas fanservice eu quero ver o Forza Horizon 5 e o Cuphead 2 mais nada a DLC do Cuphead o 2 não vai sair tão cedo se tiver só isso eu estou feliz já eu sei que o Forza Horizon 5 eu vou jogar esse ano ainda Day 1 mas o que vier demais é lucro espero umas novas IPs umas novas revelações dos estúdios Microsoft aquisições se tiver a volta da retrocompatibilidade se eles colocassem um layout diferente de conquista ou da dashboard eu ficaria contente conquista de 2.0 ou uma dashboard se eles fizessem uma dashboard específica para os consoles Series seria ótimo já eles fazerem uma coisa diferente nada padronizado eu tenho um Series X e o cara que tem um One Base de 2013 tem o mesmo menu o mesmo layout isso eu acho muito zoado para mim tinha que ter um menu para o Series totalmente diferente traz as mesmas informações mas um bagulho novo animado o lance de conquistas tomara que eles mudem porque feedback a galera dá no Twitter direto mas fala jogos que você quer eu sei que você quer o Faust Horizon 5 mas fala os jogos que eu quero mesmo jogar eu sei que não vai vir esse ano eu quero State of Decay 3 o Avolved e o Avolved? porra, sério? e o Fable vou te mandar isso aqui para você jogar vou te mandar isso aqui para você jogar Oblivion eu fiz o tutorial dele essa semana para baixar ele na live americana quem não sabe o Oblivion está free no Game Pass na live americana só baixar e vocês procurando RPG para jogar você quer A Void State of Decay 3 Oblivion não, Oblivion não A Void State of Decay 3 e o Hellblade Hellblade 2 o que você quer que não foi anunciado continuações de jogos que você já gostou e falar gostaria de um 2 eu queria ver um EA Skate 4 da EA novo eles anunciaram um teaser mas sem nome ainda jogo de skate primeiro nicho para mim eu queria ver umas franquias da Visceral retornando Dead Space Dante's Inferno caralho Dante's Inferno é Dante's Inferno meu primeiro 1000G na conta eu nunca esqueço tem vários uma franquia o que eu mais queria hoje em dia isso aqui é sonho distante I have a dream que a gente fala a franquia da EA Sports Big da época do Playstation 2 Death Gen Fight for New York caralho não pode teve briga judicial dessa porra desse jogo por causa de Nova York mas a sequência eles podem fazer ainda tinha que mudar o nome tinha que mudar o nome cara eu li sobre esse jogo esse jogo é conhecidão do PS2 cara é um bagulho que a polícia se uniu e processou e não tem tá ligado nos Estados Unidos não é igual no Brasil não tem a aposentadoria do governo é da classe a polícia tem a aposentadoria delas próprias esse processo que eles ganharam aí dos jogos enriqueceu essa poupança assim absurdamente foi um valor muito alto é é porque se você não sabe a Death Gen é uma gravadora nos Estados Unidos ela faz música pros rappers mas tinha a polícia e não pediu quando você bota a polícia dos Estados Unidos do estado específico ainda bota o nome você tem que pedir liberação pra eles é eles colocaram os NPCs policiais os caras batem negro porra cara é dos anos 90 essa porra bizarra o que que eles faziam a EA contratou contactou a Death Gen Records pra trazer as licenças dos personagens dos rappers DMX Snoop Dogg tá ligado Bill Flip tem vários ali eu escuto era na época que os gangsters estavam surgindo e estavam tipo pichando a polícia aí a polícia foi pá pra dar a resposta tá ligado aí atacou salve lordes salve meu camarada aí lord pra você aqui aí malboro vai acender o malboro aí nossa Death Gen é nossa mas os lordes na série X são fantásticos é cara eu não tenho o Series X mas eu tô ligado todo mundo que passa aqui fala que é foda no Series X muito foda e qual que é a tua opinião do One X você acha que tá defasado já em relação aos novos pretendo ficar com ele também eu tenho o One X também queria saber tua opinião cara a gente já conversou até um pouco de vai falar online né cara eu vou esperar 3 pra saber se eu saio ou não pra nova geração mas eu acho que eu vou ficar até dezembro com o meu One X aqui porque jogos você tá ficando bem os jogos porque olha só tanca a tunic vai tanca tanca agora o The Medium se rodar na meu PC aqui eu botei pra instalar antes da live aqui e pausei quando acabar eu volto vou jogar The Medium aí o que mais tem fala aí outro aí Bright Memory Bright Memory no PC tem Bright Memory eu acho que ele tem Play Anywhere se não me engano confirma aí porque eu não sei ok e pensa nos dois jogos que vão sair até o final do ano até dezembro Forza Horizon 5 é Forza Horizon 5 eu jogo no X tranquilo isso aí não preciso comprar um novo pra jogar Forza Horizon porque o X já roda legal bonitão né lógico que o Series deve rodar porra 120 FPS sei lá nem precisa do FPS né no Cajun no NX no NX eu acredito que ele vai rodar com a performance do 4 1080 e 4K ou ou 4K30 1080 1080 4K30 4K30 pra mim tá bom 4K30 8060 4K30 invertido eu faria 1080 também 60 também de boa isso aí não me preocupa não não é o Forza que vai me levar o que me levaria é Hellblade é deixa eu pensar aqui o Cuphead 2 não me levaria Psychoanauts 2 vai jogar? vou vou não não tô zoando não eu acho que esse jogo cara eu tô com alguma eu tô com alguma sensação que esse jogo aí vai ser tipo 95 no Metacritic assim vai nego vai nego vai dar nota boa pra esse jogo e nego vai olhar e vai falar hum tá estranho isso aí entendeu eu acho que vai ser uma parada meio doida pelas artes conceituais pelas primeiras gameplay que eu achei eu achei bem zoado cara ó mas ó tem uma coisa que ninguém tá percebendo já estamos no mês 6 né depois da E3 quase metade do ano já passou né é ó já saiu que o Microsoft FLY 1 leito ou só serve no Series não sai mais não sai mais não sai mais por ali base é o pastor botou até o rumor falando que só tá marcado pro Series não dá aquele jogo é muito pesado tá ligado e até bom pastor eles limitarem a lançarem um jogo next game mesmo pra eles aproveitarem o potencial que tem do console e do game ó eu falei isso do Halo nego me chama de maluco pra mim lançava calma lançava em dezembro no Series em fevereiro no FET pode ser também né pra todos terem oportunidade de jogar sim mas com data diferente pra não vir um jornalistinha e falar ih se grave vai sair no Series entendeu aí passa dois meses igual fosse o Horizon 2 saiu no One passou dois meses e saiu o port pro pro é uma boa também é uma boa ideia também cara o Cyberpunk tinha que ter feito isso só sai no Series e no PS5 pum jogo de lançamento dos videogames vem de lá é porque já tinha vendido muito pré no One e no FET em fevereiro março lançava no FET aí ele ia sair todo cagado no Series mais jogável com gráfico melhor e tudo mais aí a galera ia reclamar não ia mas ia jogar não ia ser a reclamação que teve aí o jogo ia arrumar em dois, três meses e ia sair no FET já com o PET agora já ia sair o que é agora eles iam olhar aí caralho tem que arrumar pá 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 entendeu? tudo envolve grana e marketing eles querem lançar day one em todas as plataformas o dinheiro move isso mas eu já sei que vai lançar a porra do Halo no FET isso que é foda tá ligado? é, vai meu então não tem muito pra mas mas eu queria ver isso você acha que em um momento algum jogo AAA exclusivo não deveria ser lançado só pro Series pra mim a partir de dezembro não tem que sair mais nada pro FET então exatamente eles não podem limitar a geração lançar um jogo no FET ali mas eu sou a favor do que eu te contei aqui a partir de dezembro não sai pro FET ok sai o jogo no Series um tempo depois sai no FET uma versão cagadona pra não ser o mesmo lançamento e explica olha tivemos que cortar muitas coisas igual agora o Battlefield eu sou louco pro Battlefield tá carão ok no Hype eu falei que compraria depois eu pensei melhor eu pensei tá caro só multiplayer tá muito caro beleza a gente já chegou a conclusão tá caro mas eu queria muito jogar 128 player então isso tá me levando pro Series X eu quero eu vou jogar as 10 horas do 64 depois eu vou ver vídeo dos 128 se eu olhar os 128 e falar assim caralho é isso aí que eu quero eu compro o Series entendeu essa é a parada você quer ver eu quero ver aquilo lá rolando lá foda entendeu sem bug sem nada tipo uma tempestade fucking tempestade passando no meio de 128 player pô meu irmão imagina a porra dessa todo mundo atirando carro palada avião helicóptero é um furacão passando pô isso aí é doido cara isso aí deve ser muito louco entendeu isso que eu tô achando mas eu entendo também que a base tá toda aqui 40 sei lá Xbox chegou em 100 milhões 70 milhões de player de unidade vendida do Xbox então tem que lançar aqui lá vamos fazer as vendas eu não sei quantos que tá eles falaram 2 anos o ideal é fazer esse esquema que eles tão falando 2 anos mesmo o marketing falando na marketing é 2 anos é porque cara parece que a gente tá contando o tempo porque tipo assim tem muita empresa fazendo o jogo mas foi comprada há pouco tempo então tem que esperar mas tinha empresa já fazendo cara o que a Compuio Games tá fazendo Rehab V2 pô mas ela triplicou o tamanho tipo assim ela tinha 40 caras agora tem 120 a outra lá a do em Chile em Chile cada um fala uma bosta de sotaque em Chile cara a empresa tá com 200 200 vaga mesmo ela tem acho que contratada já tá 100 80 tem mais 120 vagas porra era que eu tava conversando no meu grupo esses dias essas empresas novas que a Microsoft adquiriu ali a Compuio o Exile aquela qual que era a outra beleza citações duas seja bem-vindo salve Ed então daí esses futuros releases delas que elas estão planejando lançar agora ou em trabalho em desenvolvimento vai ser algo a longo prazo estamos em 21 agora a partir de 23 24 eles vão fazer aquela votação lá final de 2022 será? eu chuto mais acho que a partir de novembro pelo menos vai vir os Crackdown 3 aí doido aí cara eu acho que no meio de 2022 pra no meio metade do ano que vem até o final do ano a cada 2 3 meses vai ter um jogo vou botar 3 vou facilitar no mês 6 vai ter um no mês 9 vai ter um no mês 12 vai ter um triple A e os pequenos vai ter um perdido aí no meio assim eu espero mais games pra gente mas eu tô sendo mais pé no chão realista se algo vim até 23 22 ali o ano que vem vai ser um ano mais de reestruturação coisa da covid essa parada que isso atrapalha ainda em questão de produção de jogos mas depois a gente tem que esperar também e essa porra aí de 26 empresas 3 empresas a mais bastante coisa tem muito projeto em desenvolvimento que não foi anunciado ainda vou lembrar a minha promessa que falei que se a Crytek for comprada ou aparecer um Rise 2 se aparecer remaster do Crytek foda-se mas se aparecer um Rise 2 ou a Crytek for comprada eu trago não eu trago eu vou fazer uma semana de podcast vestido de Centurion do Rise vou meter um capacete de Centurion sei lá uma túnica aqui no corpo já prepara a roupa você acha que vai vir Crytek? não sei tem pelos rumores pelos rumores mas aquela parada que eu falei pé no chão não espere algo soberbo todos os anos eu estou botando pé no chão esse ano não esse ano eu estou mais pé no chão do que os outros para não me frustrar minha parada é a seguinte tunic já saiu próximos que eu estou querendo 30 minutos é 30 minutos? 21 minutos aquele jogo que é visão de cima qual? o maluco está num quarto assim um jogo simples é triple A não é 14 minutos 7 minutos 7 minutos alguma coisa dessa esse jogo a DLC do Cuphead porra 3 anos tem que sair tem que sair não vem ou Cuphead 2 né Rise 2 se sair vai ser foda a campanha do Crossfire tá no hype pra isso? não mas eu estou botando no bolo aqui para me ajudar a botar no hype o multiplayer foi bem genérico joguei a beta dele não curti muito Alan Wake 2 Alan Wake 2 eu ia ficar doido Alan Wake 2 eu ia ficar louco deixa eu ver mais o que e Quart 2 muita gente ia gostar eu por mim ok mais um pro jogo mais um Double A aí na lista mas eu ia ficar legal eu achei legal compra essa empresa aí pra mim tinha que comprar a Azubo que fez o o Fly Simulator e a mesma que fez o o que você jogou o Azubo se não me engano fez a Plague Tale né a Plague Tale e fez o o Microsoft Fly Simulator pra mim tinha que comprar e a Relíquia também que tá fazendo o oi já foi para os 4 Relíquia Entertainment sei lá o nome né Relíquia Entertainment essas duas empresas eu acho que tá comprada a terceira é foda se vir em Cryotech é foda se vir em parceria com a Ubisoft enviando os jogos antigos da Ubisoft vai ser foda vamos dar um exemplo você quer ver? ó você quer ver? bota o Assassin's Creed Origins e o Odyssey Odyssey não bota o Valhalla não bota os dois e bota sei lá aquele outro do caralho bota esse Recon Wildlands essas coisas mais antigas The Division que agora vai vir grátis aí vem os pagos é o Rainbow Six siga e já tá no catálogo né se começar a vir esses jogos mais antigos da Ubisoft aí fodeu aí tipo aí eu já não sei porque aí a galera vai parar de comprar Assassin's Creed e vai começar a migrar pro Xbox pro S quem compra o S espera vir os jogos vai jogar tudo tá ligado? vai ser um além desses jogos que a gente sabe que vai sair aí a Void não sei o que a gente nem tá falando de Fable de Elder Scrolls Dune ó vou falar uma outra coisa também pra mim tem um Fallout pronto deixa eu explicar porque eu acho isso porque o Fallout 4 foi um sucesso Fallout 76 foi uma bosta flopou e tá no jogo pra jogar final de semana aí tipo assim eu acho que ele flopou mas aí a Microsoft foi lá e ajudou tipo assim ele flopou mas aí depois deu aquela animadinha e ficou aqui mas zoado mas tá aqui tem uma galerinha ali jogando eu acho que pegar aprenderam a merda que fizeram ali pegaram a ideia do 4 e vão lançar jogaram o 76 que não existe mais e vão lançar um Fallout 5 com gráfico melhor e pronto só um gráfico melhor uma história parecida com o 4 com algumas coisas que a gente fez no 76 e bum entregou não é o desenvolvimento assim de 6 anos 5 anos sacou? é isso que eu quis dizer eu acho que tá aí na gaveta pra falar que ano que vem vai entregar tipo assim é agora depois da aquisição da Microsoft tem um financiamento a mais um boom pra eles fazerem os projetos e aí Dishonored 2 cara esses jogos que são englobados das NMAX ali Dishonored 2 Quake Rage tudo pode ter uma sequência que a gente nem sabe ainda que não foi anunciado então essa é a ideia do que é anunciar né cara e eu acho que aquele estúdio que a Microsoft fundou mesmo The Initiative que tá fazendo Perfect Dark eles tem algo mais pronto ainda porque eles tão cara 3 anos já em algo ali mas tá meio estranho né tem muita gente saindo mas aí já tem gente assumindo eu acho que tem que ter gameplay na E3 tá esse jogo tem que ter gameplay nem que seja 10 segundos mas tem que ter gameplay é como lançou um teaserzinho na Game Awards em dezembro eu acho que agora sai alguma coisa tem que ter um teaserzinho e não precisa sair até a próxima E3 não pode sair no dezembro sem ser esse ou outro ok mas sai um trailerzinho aqui ou mostra alguma coisa assim eu não sei conversando com o boss aí mostrando 5 segundos de um ataque sem menu sem nada aquela animação em tal o que eles podem chegar é mostrar jogo que tá em desenvolvimento pra lançar em 22 ou 23 porque não tem muita coisa certa pra sair e só mostra um ano e meio pra frente então eles tem que já fazer o marketing do game pra deixar a galera hypada tem outra coisa que eu acho que vai ser é porque todo mundo tá falando isso todos os jogos que aparecem na conferência é Game Pass tem igual isso aí eu acho doido demais porque isso aí acho que é de pirar a cabeça tipo a gente vai ficar assim caralho todos no Game Pass que porra é essa mesmo imagina o cara falar 50 jogos lá ó hoje a ideia de Xbox tava lá no Twitter falando assim 40 jogos vai ser lançado entre o dia 15 e o dia 21 caraca aí a Xbox 40 eles é estamos trabalhando pra entregar 40 jogos entre 15 e 21 aí eu já fiquei assim caralho 40 jogos ver tipo assim é jogo pra caralho entendeu a gente sabe que vem aquela ali tem algum momento da conferência que vem assim e de Xbox aí começa a passar jogo atrás de jogo começa a passar vários ali né então já a gente já vai vir os 40 aí no bonde olha o cara aí arrependido em nome de Jesus gamer score do Nil é meio duplo né mano caralho mas eu tô esperando aí pra ver cara como eu disse eu tô meio com um pé no chão né pra não me frustrar ali nessas paradas só quero um Forza Horizon 5 uma deliciazinha do Cuphead não é pedido demais né ó Titanfall 3 me deixaria muito feliz e eu nem joguei o 2 o Rise 2 eu ficaria muito feliz Control Break 2 eu ficaria muito feliz Alonwick 2 eu ficaria muito feliz todos esses eu ficaria muito feliz também mas eu acredito que nenhum veio Soul 7 eu já sei que não deixa eu pensar deixa eu pensar deixa eu pensar Killer Instinct 2 eu compro videogame nossa aí eu vou brigar aí eu vou vender tudo meu aqui pra comprar o Series na semana seguinte é esse jogo você é fanzão não é mesmo meu irmão Killer Instinct se falar que vai ter um 2 se falar que vai ter Killer vs Mortal Kombat se falar que deu o Killer na mão do Mortal Kombat The Realm fudeu pra mim fudeu aí eu tipo aí eu hype aí eu vou comprar assim vai ser que data ano que vem então compra ano que vem nessa data aí entendeu eu hypei pra isso entendeu eu estava falando de estúdios adquiridos e lembrei de uma coisa o pastor deve até estar ligado a Microsoft adquiria a empresa do Ritma a IO Interactive caralho tá bem forte nos humores cara aí vem jogo pra caralho porque vai vir Ritma pra caralho e vai vir o jogo novo do Ritma com dragão caralho é uma empresa boa pra trazer não deve ser muito cara não é meu gênero não é meu gênero preferido não é meu gênero preferido mas pra mim se trouxer a Square ou a IO algum de essas empresas eu acho que já é foda demais pra mim o sonho seria ela pegar a divisão da Warner que foi dissolvida de divisão de games aí não aí é doideira aí é doideira total seria uma jogada de marketing que é Lego pra caralho né cara Lego Magic Max Harry Potter todos que tem os direitos de jogos e filmes seria foda a Nether não tem como tá lá no bolo da Warner da AT Discovery não mas aí a parte de games foi dissolvida não foi nada já juntou tudo já tem a notícia que tá tudo embaixo da Discovery não sei o que mas aí tu vai e compra a Discovery sei lá caralho não sei é que essas coisas mudam dia após dia né você vê a notícia um dia daí no outro as coisas podem mudar já ali de mãos ali né coisa louco loucura Ubisoft e Archive vamos ver Ubisoft Pass aí né jogos da Ubisoft no Game Pass cara é isso que eu tô falando não precisa ser todos os jogos da Ubisoft é o Ubisoft vindo pra cá não precisa mas se começar a vir os jogos antigos todos que tão na retro vim todos que tão assim aqueles Rainbow Legend essas coisas assim que a gente sabe que tá ali no limbo Shield of Light Brave Heads tudo é da Ubisoft é esses joguinhos Splinter Cell Splinter Cell esses joguinhos vindo no Game Pass ó outra coisa meu chute isso aí vocês podem me cobrar 100 jogos no Game Pass na data vai falar 100 jogos no Game Pass tipo jogos multisórios sei lá de uma porra de empresa mas 100 jogos novos vai entrar tomara eu gosto pra cair uma dessas adições que eles colocam vários ali naquela lista imensa de games e não importa se jogo indie indizinho double A jogo com pouco financiamento por agregar mais no catálogo pode trazer pra nós ainda show show vamos lá galera por 2 horas já 2 horas e 20 vamos terminar vamos terminar cara eu vou pedir um favor tem muita gente aí na live eu vou pedir por favor galera por favor se inscreva quem puder se inscrever lá no Youtube ó tá aí em cima do Neo ali ó se inscreva quem puder se inscrever lá no Youtube tá faltando só 90 e pouco 100 pessoas lá no Youtube por favor vou mandar o meu o que você não mandou nas sociais é eu botei acho que é uma convidado tá só o Twitter aí né ou tá outro tá o Twitter bota o do Youtube aí do Youtube peraí galera quem puder se inscrever lá no Youtube cara tá faltando um pouco pra gente monetizar lá eu sei que a galera não pode dar sub e tudo mais é difícil isso mas ajuda muito se monetizar no Youtube lá o Youtube tá legal lá tá faltando só porque cara eu já bati 5 vezes o tempo de hora lá que eles pedem só o escrito que não tem então se puder ajudar não custa nada só lá e entrar lá dar o escrito lá por favor se inscreve também no do Neo só botar aí ó só ficou legal logozinho agora que eu vim piscando ali ó exclamações sociais aí que tem o meu Youtube eu vou botar direto aqui youtube.com.br só entrar lá entendeu se você também tiver indicação vai no meu Twitter lá e me indica alguém fala pô esse moço esse maluco gosta muito de Xbox leva ele lá manda lá no Twitter lá que eu tô lá sempre antenado lá no Twitter tem também Instagram também então manda mensagem sinal de fumaça na live qualquer lugar manda aí se você tiver críticas você manda lá no canal do Neo se você tiver críticas construtivas você manda pra mim críticas só críticas só reclamação tudo pro canal do Neo pode mandar direto pra ele quiser que eu corte o cabelo faça uma petição aí que eu corto na final do mês é isso aí beleza galera brigadão a todo mundo aí que deu essa moral aí ficou aí até o final com a gente aí são 2 horas e 20 esse vídeo vai estar amanhã no Youtube aí quem perdeu pode mandar pro amigo conhecido aí vamos lá vamos jogar vamos jogar um PUBG jogar um PUBG daqui a pouco Neo tem alguém aí online pra gente mandar ride deixa eu ver é o Luiz o Lord e a Nanda escolhe um dos 3 vamos mandar pro Lord Lord tá no meu coração galera os últimos 1 minuto do Neo Neo vai deixar uma frase de impacto pra comunidade manda aí Neo vou mandar um oi pro Rafa aqui salve Rafa manda um oi pra mim e galera a gente tem uma frase do nosso grupo de Flamewire lá a frase do Shao Kahn no Mortal Kombat aniquilação lá fracos e patéticos vão upar suas gamertags saem no Twitter parem de brigar e vão upar essas DTs caralho bota no seu canal na abertura essa porra Shao Kahn falando fracos e patéticos vamos upar caralho vamos upar vamos upar essa gamertag galera como vocês sabem a minha frase é aquela assim ó gamescore não quer dizer nada mas ao mesmo tempo quer dizer tudo galera brigadão todo mundo que passou aí canal da B Agnus Prime Algarve Rafael Costa Mari B Fraga quem mais tá aí quem mais quem mais quem mais quem mais Alemãozinho Agnus Prime My Coisa Pastor Valeu galera que ficou até o final aí tamo junto Revoquer obrigados a todo mundo que ficou até o final aí por ter essa moral de sempre aí brigadão e a galera aí galera avisa o Lorde lá que a gente tá chegando de voadora lá beleza chega fumando um Marboro lá valeu valeu foi foi valeu Obrigado.